Vou convidar aqui a representação do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, representando a doutora Mariana. A Mariana está chegando em quatro minutos, mas eu queria pedir ao Luiz Cláudio para poder fazer parte aqui da mesa, depois a Mariana vai fazer parte com a gente também. A gente aperta um pouquinho aqui na mesa, mas a gente quer fazer uma mesa representativa. Anunciar também que o doutor Flávio Vieira, que é da SEAB, está chegando em alguns instantes. Então, a gente vai estar também... Eu só vou pedir aos representantes da SEAB aqui presentes para avisarem a mesa, para a gente convidar o doutor Flávio na hora que ele chegar, por gentileza. E registrar também a participação na nossa audiência também da promotora Renate Carpa, que eu faço aqui também uma saudação muito especial. A doutora Renate Carpa está me ouvindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. E é sempre que o Ministério Público é muito gratificante participar de audiências públicas, porque o nosso trabalho é um trabalho voltado para os anseios da sociedade, e essas audiências são uma oportunidade de estar em contato com a Cidade da Esfera de nós. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a senhora também registrar também o convite. Eu acho que o doutor Leonardo, promotor também de tutela coletiva, também está entrando em alguns instantes, acredito eu. Foi enviado o link para ele, mas está aqui registrado a participação do doutor Leonardo também. Agradecer aqui de maneira muito especial a presença do doutor Walter Elísio. O Walter é um amigo de longa data, e eu tive a oportunidade de ser autor numa lei na Câmara Municipal de Niterói, de arrecadação de bens imóveis abandonados, que é referência na cartilha do Ministério das Cidades já há alguns anos. Essa lei promove o processo de inclusão social habitacional para as famílias de baixa renda, permitindo que o município arrecade, que os municípios em todo o Brasil possam arrecadar imóveis abandonados com fim para habitação social. E o doutor Walter, na época, me fez a delicadeza de idealizar a lei. Tivemos a oportunidade de apresentar, eu quero aqui fazer esse reconhecimento público também. E dar início aqui à nossa sessão, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, do dia 22 de junho de 2023, às 10 horas da manhã, conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado, em 21 de 6 de 2023, com a seguinte ordem do dia dessa audiência, os desafios e o diagnóstico da política habitacional fundiária e ambiental e o desenvolvimento urbano na cidade de Niterói. E aí eu quero destacar que essa vai ser a primeira oficina de trabalho relacionada a esse tema dentro dos municípios. Niterói vai ser o primeiro município, mas a gente já dentro da Comissão de Habitação, eu quero aqui fazer uma saudação especial ao presidente da Comissão, o deputado Caiado, que nos permitiu que, como membro da Comissão de Habitação, nós pudéssemos traçar um diagnóstico em cada região do Estado e a ideia e a vontade dessa comissão é que a gente possa apontar, através desse diagnóstico, iniciativas para o governo do Estado, para o governo federal e para os municípios, no que se diz respeito a essa política de habitação e inclusão social nas cidades. Então, a ideia aqui hoje foi convidar os secretários do município de Niterói. A gente vai estar dividindo aqui em quatro painéis. O secretário Renato Barandier vai apresentar aqui um diagnóstico urbano do município e tudo que se tem de apontamento urbanístico para promover a ação habitacional. O secretário, em seguida, depois, o secretário municipal de habitação, vai apresentar um diagnóstico da política habitacional no município ao longo desses últimos anos e os desafios que o município de Niterói tem para enfrentar esse déficit habitacional. Em seguida, a gente vai ter aqui a apresentação da Secretaria de Meio Ambiente, onde nós estamos dialogando com o secretário Rafael, identificando o mapa verde da cidade, mas, acima de tudo, entendendo de que forma a habitação social pode se encaixar nessa proteção ambiental, respeitando o meio ambiente, mas também respeitando esse processo de inclusão habitacional que a gente vem aqui colocando nessa pauta da audiência de hoje. E, por último, a gente fecha com a apresentação da EMUSA, que vai trazer um pouco dos resultados, das intervenções e dos resultados realizados na cidade ao longo desse último período, e de que maneira isso melhorou a condição habitacional dessas famílias. E, no final desse trabalho, a sugestão dessa comissão é que a gente possa ouvir a Caixa Econômica Federal, possamos ouvir o Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro, possamos aqui ouvir a SEAB, eu já quero convidar aqui para fazer parte da mesa o nosso presidente da SEAB, o Dr. Flávio Vieira, quer dizer, o nosso diretor responsável da SEAB, o Dr. Flávio Vieira, eu quero aqui pedir ele para já compor a nossa mesa também. Então, da mesma maneira, o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro colocar um pouco da sua avaliação em relação aos desafios habitacionais e fundiários da cidade de Niterói, é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, fui vereador lá por três mandatos, tive a oportunidade também de ser secretário de desenvolvimento econômico do município, secretário de governo, presidente da CRIM, temos uma história de vida e de luta no município de Niterói, e acreditamos que Niterói pode ser o grande piloto dessas ações de incentivo para o município. Convidar aqui a Dra. Mariana, nossa presidente do ITERG, para poder fazer parte da mesa, eu vou pedir só para botar mais uma cadeira aqui, e eu queria, se permitir, botar aqui uma cadeira aqui do meu lado, porque a gente precisa ter mais representação de mulheres no Parlamento, em todas as esferas de poder, convidar aqui a Dra. Mariana, essa semana a gente teve um evento com o ministro Flávio Dino, em Niterói, e ele proibiu o início do evento, se não tivesse uma composição de mulheres femininas na nossa mesa de trabalho. Então, eu quero aqui também, nessa mesma linha, também colocada por ele, iniciar a nossa audiência. E depois, Dra. Renata, eu queria uma avaliação da senhora, em relação também a tudo apresentado, que o Ministério Público pode colaborar, no sentido que a gente possa ter uma proteção ambiental para as famílias de baixa renda do município, dessas famílias que mais precisam da participação do poder público na melhoria de vida delas. Então, aí, com a senhora, a gente pode fechar aqui e dar encaminhamento aos próximos passos que esse grupo de trabalho aqui, formado nessa audiência pública de hoje, pode colocar. Então, eu queria convidar o secretário Renato Barandier para iniciar aqui a sua apresentação e, em seguida, o secretário Rafael. Eu acho que o secretário pode ficar em pé ali em frente e apresentar o painel para ficar melhor para ele. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Vitor Júnior, quem eu saúdo e agradeço o convite, a possibilidade de estarmos todos aqui da Prefeitura de Niterói apresentando um pouco do nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho. Eu vou começar a fazer uma apresentação olhando um pouco mais, de forma um pouco mais estratégica, do planejamento urbano, que é importante para entender não só a atuação na área do desenvolvimento urbano, do urbanismo, planejamento urbano, mas também acho que explica muita coisa que os meus colegas secretários aqui vão apresentar em termos de conjunto de investimentos que estão sendo realizados hoje em Niterói. Pois bem, uma cidade começa com uma rua. Sou arquiteto urbanista, os urbanistas fundamentalmente trabalham com a rua, em primeiro lugar. Sempre com uma rua que se começa uma cidade. na cidade, né? Deixa eu ver aqui. Não está indo? Pode passar. Enfim, a cidade em si se dá pelos mais variados fluxos, seja motorizado, não motorizado, de pessoas com restrição à mobilidade. Aqui é uma imagem do alargamento da Marquês do Paraná, uma obra impactante que fizemos recentemente. É um espaço de encontros, espaços públicos são fundamentais para a relação intersocial de todas as classes sociais dentro da cidade também. É um espaço de integração social, uma estação de ônibus, como a da Transoceânica, que inauguramos tem quatro anos, vira uma praça. Vira uma praça, um lugar de encontro das pessoas. Acho que apagou aqui. Eu vou dar minha técnica. 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 Enquanto a gente resolve esse probleminha técnico ali na apresentação, agradecer também aos companheiros aqui presentes, ao secretário da região de Pendotiva, Antunino, ao subsecretário da região do Rio do Oro, ao Março, às lideranças comunitárias aqui presentes, à representação do mandato do deputado Anderson Pipico, deputado Beto da Pipa. Quero aqui fazer esse agradecimento especial a cada um e a cada uma. Não sei se, pelo que eu estou percebendo, acabou, teve algum problema aí na bateria, né? Desligou, estão trocando aqui o laptop para retomar a apresentação. Mas solicitar ao secretário Renato Barandia que, de repente, pudesse, sem prejuízo a apresentação dele, fazer uma fala geral para que a gente possa continuar enquanto eles verificam essa questão do laptop. E aí a gente passa depois. Essas apresentações vão estar todas disponibilizadas para cada secretaria, para a promotoria, nos autos dessa audiência, dentro dos anais da Assembleia Legislativa, nesse material produzido no final. A ideia é que a gente possa produzir um grande relatório e esse relatório nortear as ações de desenvolvimento urbano no Estado do Rio de Janeiro, na política habitacional. e, com isso, a gente possa avançar cada vez mais nesse tema. Então, eu vou pedir ao secretário Renato Barandia se pudesse fazer uma explanação geral em cima da apresentação dele enquanto a apresentação volta ali a ser feita. Tá bom. Estão ouvindo? Sim? Tá. Vocês acham que consegue ser rápido aí ou consegue, né? Mas o que eu estava contando é tentando ilustrar com os nossos investimentos na cidade nos últimos anos a importância fundamental dos espaços públicos da cidade, né? As ruas são espaços de circulação, de pessoas, de mercadorias, seja no transporte público, no transporte individual, motorizado, não motorizado. São espaços de integração social entre as diversas classes de renda. A gente, nas barcas, nos ônibus, nas praças, a gente tem a mistura entre pessoas, crenças, rendas. É o que há de mais democrático em uma cidade. E isso tudo legitima o interesse público a fazer investimentos que promovam a recuperação desses espaços públicos, que foram, de certa forma, deputado, assim, colocados na sombra nessas últimas décadas. A partir da segunda metade do século XX, em 1950, o Brasil e grande parte do mundo passou a orientar os investimentos muito para automóveis, muito para a política rodoviarista. E as ruas passaram a ser mais um espaço de priorização de trânsito, de engenharia de tráfego, e menos um espaço de convívio social. A gente, a partir daí, experimentou em Niterói a inauguração da ponte Rio-Niterói. Até a década de 70, a única ligação entre a ex-capital do Estado e o Distrito Federal, o antigo Estado da Guanabara, era por meio das barcas Rio-Niterói, pelo transporte público coletivo. E, a partir da década de 70, com a ponte Rio-Niterói, uma enxurrada de veículos privados, individuais, se deslocou em direção a Niterói, o que gerou um processo de expansão nunca visto, sem precedentes na história da cidade. Em apenas 40 anos, Niterói cresceu duas vezes mais do que nos 400 anos anteriores. Niterói, para quem não sabe, completa 450 anos esse ano, e esse conjunto de investimentos que todos nós vamos apresentar estão no âmbito do plano Niterói 450. Enfim, Niterói triplicou de tamanho em 40 anos, na escala do automóvel, prioritariamente direcionado para públicos de mais alta renda, que são as pessoas que têm capacidade, os possuidores de automóvel, que têm capacidade de comprar e manter um automóvel. E aí, os desafios do transporte público, não só em Niterói, mas em todas as cidades do Brasil, pelo menos em regiões metropolitanas, começou a ficar mais evidente. E, para reverter isso tudo, o que a gente vem fazendo é buscar combater a segregação socioespacial provocada por essa política urbanista, modernista, que a gente viu nos últimos 50 anos, que priorizou o automóvel e transformou as ruas em espaços de circulação e não mais de convívio social. Fizemos, na Transoceânica, um projeto de transporte, a requalificação de seis praças, duas rotatórias antigas, solução viária de automóvel, se transformaram em praças com estações, onde as pessoas hoje utilizam como se fosse aquela estação, o banco da praça. Crianças das escolas marcam ponto de encontro, isso mostrando a carência e a importância de espaços públicos nesse processo de espraiamento urbano, sem espaços públicos, na escala do lote individual. fizemos o alargamento da Marquês do Paraná, que duplicou um gargalo da cidade. Uma pena, porque eu tinha umas fotos que mostravam como era a Marquês do Paraná antes, já, em alguns minutos, já vai ter capacidade ali de mostrar, mas era o maior gargalo da cidade, praticamente dois terços de toda a cidade dependiam dessa via para se deslocar em direção ao centro de Niterói e a ponte. E hoje é um espaço que as áreas residuais viraram praças, a gente tem ciclovia, pontos de ônibus, faixa exclusiva para ônibus, é um espaço de absoluta mobilidade para todos dentro da cidade de Niterói. Acho que agora voltou ali, só para ilustrar melhor. Bom, como eu disse, aqui são esses investimentos, a Rua Paulo Alves, por exemplo, e um aspecto que explica muito do que a gente vive dessa situação hoje, além de toda a questão cultural do rodoviarismo, é a legislação urbana. A gente tem hoje, não só em Niterói, mas na cidade do Rio, em diversas outras cidades do Brasil, uma legislação muito orientada para o interior do lote. Se preocupa em áreas de lazer, para quem consegue pagar, se o pilar está prejudicando a vaga do carro privado, e que olha muito pouco para o lado de fora da cidade, para a rua. A gente vê aqui em Niterói, isso é uma imagem para ilustrar, na época da inauguração da ponte, apenas 15%, 14% da cidade era ocupado pela população, e nesses últimos 40 anos, depois da ponte de Niterói, a cidade triplicando de tamanho nesse processo de espraiamento. E para a rua, que era o principal ponto de convívio social, antes do rodoviarismo, do transporte público, dos avós, da escala do bonde, que pouco a pouco vem recebendo automóveis, sobra espaços residuais, onde as pessoas têm que andar pela rua, não tem condição de trânsito de ciclovias. A legislação também acaba induzindo grandes estacionamentos, e aí, por conta disso, houveram muitas alterações em gabaritos da cidade. Percebe o prédio ao lado, mais baixo, tem o mesmo gabarito de pavimentos, que, esse em primeiro plano, a diferença é que o primeiro tem o dobro da altura só de garagem para automóvel. Então, olha a verticalização surgindo como um efeito negativo também desse rodoviarismo. Aí, a perda de conexão com a cidade transforma muros, impermeabiliza o solo e gera segregação sócio-espacial. Essa é uma foto que não é de Niterói, mas é uma foto que a gente usa porque marcou o Brasil inteiro, todo mundo no Brasil, de norte a sul, com essa foto, lá em São Paulo, que mostra o que a legislação exige para um e o que a legislação acaba deixando para aqueles que não têm acesso, enfim, a tudo o que ela exige hoje para se aprovar um projeto. Enfim, como é que a gente pode valorizar a rua? valorizando o térreo. O térreo está no nível da rua. Então, a gente tem uma série de medidas que a gente tem trabalhado. A permeabilidade visual para acabar com aqueles muros. O uso misto, como na Marquês do Paraná, que envolve residências e comércio para as pessoas poderem ir a pé, satisfazer necessidades. A fachada ativa, que coloca olhos e segurança nas ruas, seja de dia, seja de noite. E são todas as imagens de Niterói. Isso aqui é integração de passeio, isso aqui é um supermercado que a gente aprovou lá com uma série de parâmetros numa área que era absolutamente degradada do bairro de Santa Rosa e que hoje já virou centro de Santa Rosa. Como que a ocupação muda a vida de uma cidade, quando bem trabalhada? Fruição pública, são partes privadas do lote que as pessoas podem circular, vagas para bicicletas, enfim, além de uma série de outros parâmetros ambientais, meu querido colega secretário Rafael, que a lei vem prevendo. fachada verde, telhado verde, a calçada verde, o ponto de ônibus que as pessoas ficam ali à noite inseguras e esperando um ônibus, pode ser um espaço de altíssima qualidade e segurança para todo mundo, desde que tenha todos esses parâmetros que hoje não são previstos na lei. Enfim, aí falando, para concluir aqui das nossas realizações, essa aqui foi uma promessa que eu fiquei alguns anos circulando em audiências públicas, mostrando para a população de Niterói, que era da Transoceânica, de integrar a cidade fisicamente pelo túnel e aqui foi a realidade entregue para a população, transporte público que prioriza principalmente quem não tem condições de ser um possuidor de automóvel. O maior túnel da cidade, essa é a maior obra da nossa história, com ciclovia, faixa exclusiva para ônibus, para tráfego geral, logística. Enfim, a gente usa o Torgo Anerosa, basicamente a lei prevê, depois eu explico se for necessário, o Torgo Anerosa muitos conhecem, é um instrumento que só permite que se construa acima de um determinado parâmetro se esse ganho de produção da cidade for compartilhado, for socializado com todos. A partir dos recursos previstos na lei, a prefeitura tem capacidade, teve, inclusive, experiência em Niterói, maior capacidade de investimento. Por exemplo, a Marquês do Paraná foi financiada com o Torgo Anerosa. esse gargalo da cidade, uma série de desapropriações foram feitas, uma obra de altíssima complexidade, três prédios, mais de 100 apartamentos desapropriados para a passagem dessa via, que hoje é uma via, enfim, que todos se apropriam, sejam de dia, sejam de noite. Essa era uma imagem que eu queria mostrar na hora que eu falei qual era a condição que os ciclistas, por exemplo, tinham de acesso de Caraí, que é o bairro mais populoso da cidade até o centro, que é menos de um quilômetro de distância, tinha que competir com o trânsito. E agora, tem uma condição muito mais segura, como que investir no espaço público é importante para uma cidade. E agora, mais recentemente, esse é o último para concluir, investimento, que a gente está conduzindo é o Centro 450, a gente está fazendo toda a requalificação do centro, a gente está começando pela Avenida Visconde do Rio Branco, que é onde todo o trânsito de transporte e individual acaba chegando em Niterói, no final das contas, por causa do Terminal João Goulart e das Barcas. É um grande espaço de mobilidade que tem grandes áreas vazias que serviam de mero estacionamento. Com esse projeto, a gente já encerrou 1.400 vagas de estacionamento privado e, a partir de agora, a gente está começando a produzir habitação acessível para quem precisa, ao lado das universidades, do comércio, do emprego, das barcas, do Terminal João Goulart, enfim, no centro e no coração da cidade. Hoje, um dos estacionamentos que a gente tem bloqueiam a frente marítima, esse é o pôr do sol para 200 mil pessoas diariamente e, com a obra, a cidade vai ter integração com a sua Baía de Guanabara, que é uma vista pública notável, um patrimônio da nossa cidade. a partir dessa integração das barcas com os estacionamentos públicos das barcas com o Terminal João Goulart, a gente tem um espaço de altíssima qualidade. E deixo essa foto aqui para terminar, é como a gente tem hoje. Como eu digo, às vezes a gente vem e apresenta projetos, mas são projetos que estão sendo implantados e são realidade hoje em Niterói e, como eu tenho certeza que os meus colegas secretários vão mostrar aqui também hoje. Muito obrigado, desculpe o problema técnico. Um bom dia a todas e todos. Obrigado, secretário Renato. Eu vou dar seguimento aqui às quatro apresentações e aí, no final, quem tiver dúvidas, a gente pode perguntar aos secretários para poder otimizar melhor a nossa audiência. Queria convidar aqui o Zé Carlos, nosso secretário municipal de habitação e regularização fundiária do município de Niterói. O microfone aqui, Zé. Bom, enquanto eles colocam a apresentação lá na tela, eu já vou saudando a mesa para a gente ir ganhando tempo. Bom dia, deputado Vitor Júnior, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouco mais da nossa cidade e dos projetos que a gente lá desenvolve. Bom dia, o meu amigo, Alain Delfino, superintendente da Caixa, o Antônio Lourosa, presidente da IMUSA, Flávio Vieira, Flávio Vieira, que tive a oportunidade de conhecer recentemente, mas sei que será um grande parceiro da SEAB, a doutora Mariana Felipe, do ITERJ, o ITERJ também, a gente tem desenvolvido grandes parcerias e a gente vai falar de parcerias daqui a pouquinho, o Rafael, nosso secretário de meio ambiente, e o meu eterno companheiro do ITERJ ali, Luiz Cláudio, doutora Renata Scarpa, bom dia, colegas da Prefeitura de Niterói, em especial, meus companheiros lá da Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária. Bom, a Prefeitura de Niterói, ela trabalha com um planejamento estratégico de longo prazo para resolver alguns dos nossos problemas, vários dos nossos problemas. O déficit habitacional é um problema sério, não só na cidade de Niterói, mas no Brasil. Aqui, só para a gente ter uma noção, o déficit quantitativo do país são cinco, quase seis milhões de unidades habitacionais e o déficit qualitativo, 11 milhões de unidades habitacionais. nós todos não temos um censo atualizado da cidade para que nos passasse a radiografia exata de qual seria o nosso déficit. Então, a gente utiliza o nosso cadastro habitacional local para sinalizar quanto seria a nossa necessidade de produção habitacional de uma forma que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Pode passar, por favor. Nós fizemos também um... construímos um plano de regularização fundiária sustentável para o município. A primeira etapa do plano, que seria um diagnóstico fundiário, ele foi concluído. E aí, em cima daqueles números que a gente falou que nós não tínhamos um dado específico, nós chegamos a uma estimativa de 56.458 domicílios vivendo em núcleos urbanos informais. Não existe uma análise mais específica para se verificar se todas essas casas sofrem de patologias, ou dizer de quanto desse número aqui são habitações precárias. mais, é um indicador de que a gente precisa atuar. E chegamos a uma estimativa também de 184 mil pessoas vivendo nesses núcleos. Pode passar, por favor. Com base nisso, a gente precisa fazer um reconhecimento do nosso território. Então, nós estamos identificando, como o secretário Barandier falou, imóveis subutilizados e vazios no centro da cidade e em outras regiões da cidade, em conjunto com esse processo de requalificação do centro. Também identificamos áreas com potencial construtivo para áreas públicas e privadas para produção de unidade habitacional de interesse social. Muda, por favor. Bom, e aí produzimos um banco de terras com imóveis com vocação para produção de unidade habitacional de interesse social. Isso está pronto. E, baseado nisso, por favor, através de ações integradas com as secretarias, a gente busca, muda, por favor, dentro daquele plano que depois a gente vai mostrar, que é o Niterói que queremos, baseado num cadastro habitacional, onde a gente identificou que ainda falta atender 5.227 pessoas. Pessoas são essas? Pessoas que vivem em áreas de risco, que ainda não foram atendidas. Pessoas em estado de vulnerabilidade social. Então, as diversas secretarias alimentam esse nosso banco de dados de famílias que necessitam de habitação. Mas, autoinscrição, que pode ser tanto na secretaria de habitação quanto remotamente, através dos CRAs. Então, esse banco, ele é também um diagnóstico e ele é georreferenciado. Então, eu sei exatamente onde essas pessoas estão residindo para poder atendê-las com uma moradia próxima ao local onde elas hoje residem. E aí, a gente chegou no Niterói que queremos, que é um plano de longo prazo para que o município tenha um norte e trabalhe de forma orientada para atender, para mitigar tanto o déficit qualitativo quanto o quantitativo de unidades habitacionais. Bom, hoje a população estimada de Niterói é 517 mil habitantes, a gente tem aquele número que eu passei para vocês de 156 pessoas que ainda residem em núcleos informais. Daí, a importância dos projetos de regularização fundiária que a gente vem desenvolvendo na cidade. Todos os projetos nossos, eles são alinhados na agenda 2030. E, nesse plano Niterói que queremos, ele é dividido em áreas de resultado. A nossa área de resultado é a Niterói inclusiva. Pode mudar, por favor. Bom, essa é a produção habitacional que a gente vem tendo na cidade. Muda mais uma. Nós, nós temos diversos empreendimentos, a gente vai mostrar depois detalhadamente o quantitativo que nós já executamos. projetos, o principal é que, hoje, a gente já desenvolve projetos com questões de sustentabilidade, de geração de emprego e renda. A gente leva em consideração todos esses princípios na nossa produção habitacional. Pode passar. Para atingir o déficit qualitativo, que são aquelas 50, cerca de, daquelas 56 habitações em comunidades, todo o nosso projeto de regulação fundiária tem projetos de melhorias habitacionais conjugados. E a gente trouxe para citar os que estão em desenvolvimento, que são na Cocada, no Capimelado e em Vila Ipiranga. Nesses projetos, também, a gente já está começando a desenvolver com reflorestamento e captura de carbono. As parcerias são fundamentais para a gente conseguir dar conta desse desafio enorme. E aqui, nós temos parceiros como o ITERJ, como a CEAB, a Caixa, mas fazemos parcerias também com as universidades, não só a UF, mais a UFRJ, o UERJ e universidades privadas como a Uni La Salle e a Estácio. Pode passar. Bom, chegamos nos números, não é? Nós temos um total entregue de 2.687 unidades habitacionais menos aquelas duas que estão, vermelho, que é Jardim das Paneiras e Poço Largo, que estão em fase de produção. Com a falta de recursos do governo federal para investimento em habitação de interesse social, o município aportou, no início desse ano, 30 milhões de reais para a gente concluir aquelas duas unidades ali, que são Poço Largo e Jardim das Paneiras. no faixa 2 e 3, porque a gente entende também que a gente tem a mesma concepção de habitação de interesse social do governo federal, a gente considera a renda até 8 mil reais nas faixas 2 e 3. E dessas 1.107 unidades habitacionais produzidas, o que está iniciando agora é o bairro de Fátima com 136 unidades habitacionais. Na regularização fundiária, nós temos atuado em diversas comunidades, são essas aí. E os recursos que a gente utiliza também é da outorga onerosa do direito de construir, que alimenta o FUAB, que é o nosso fundo habitacional, e com esses recursos a gente toca esses projetos e projetos também de melhoria de acesso àqueles empreendimentos do faixa 1 do atual programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um exemplo de um projeto integrado. A comunidade do Sabão fica na subida da ponte ali no centro de Niterói e próximo a um equipamento público que o município vai entregar agora, que é o mercado municipal. E essas famílias ali eram, são terrenos da, me parece, me corrija se eu estiver errado, são terrenos da SEAB, e que nós desenvolvemos em parceria com a UF, projeto de regulação fundiária, e estamos aportando também agora, além de melhoria na infraestrutura urbana, melhorias habitacionais. Nós temos uma experiência no reassentamento desses projetos de regulação fundiária em andamento, de utilizar a forma de compra assistida. E a compra assistida tem dado um bom resultado. A gente contempla a questão da posse, você não precisa ter a propriedade em sentido formal do imóvel. A nossa procuradoria analisa toda a documentação e, com isso, a gente consegue fazer aquisição de moradias fora de área de risco para reassentar onde a pessoa deseja de uma forma célere. E aqui é um projeto que muito nos encanta, que é o projeto da Porta para Dentro. A gente, a Caixa depois, pode até comentar isso, mas a gente, na prática, observa que muita gente sai do programa Minha Casa Minha Vida, aluga ou vende um imóvel e vai residir em outra localidade. E aí a gente começou a investigar o motivo pelo qual isso acontece. As unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida são homogêneas, são compostas de sala, dois quartos, cozinha e banheiro. Essa é a tipologia básica. Porém, as famílias são heterogêneas. Então, às vezes, você tem uma família das mais diversas composições que tem que se adequar àquela moradia e muitas vezes eles não conseguem. Então, nós desenvolvemos um projeto de design de interiores para customizar essas unidades habitacionais às necessidades dessas famílias. e a gente tem colhido resultados excelentes com isso. Também excelentes no sentido de manter a pessoa ali e dar dignidade a essa moradia. Também a gente utiliza esse mesmo conceito nas melhorias de unidades habitacionais nos projetos de regulação fundiária e no projeto de compra assistida. Ele já vai no processo de mudança para a nova casa sendo orientado, sendo assessorado para transformar aquela casa em um efetivo lar. Bom, a gente entende que a habitação é uma ferramenta para tratar problemas urbanos e atacar o déficit habitacional ele não é só desenvolvido através de produção de unidades habitacionais, mas também com a produção de unidades habitacionais associadas a ações de regulação fundiária e de melhorias habitacionais. Dentro desse esquema de integração entre secretarias do projeto Niterói 450 anos, nós temos alguns projetos e alguns desafios para superar. Nós estamos em parceria com a FIP desenvolvendo uma PPP habitacional de interesse social. E entendo eu que o nosso maior desafio no momento é resolver o problema do prédio da Amaral Peixoto 327. É um prédio que de 350, mais de 350 unidades, que foi interditado, desocupado por ordem judicial e que nós pretendemos retrofitar esse prédio dentro do bojo dessa PPP habitacional e dentro também desse projeto de requalificação do centro da cidade que o secretário Barandir apresentou para nós. As intervenções na habitação de interesse social, elas têm que seguir essa lógica, têm que ter prioritariamente as populações mais necessitadas na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que vai de um salário até R$ 2.600 de renda hoje. A gente tem que analisar critério de risco, você não pode fazer essas implantações ou regularizações fundiárias em locais de risco. Então, elas têm que passar por análises técnicas e sempre alinhadas com a questão ambiental, a questão da sustentabilidade. buscando o bem-estar dessas famílias. Um projeto que a gente quer apresentar para a SEAB e que já está pronto seria um projeto de melhoria habitacional, regularização fundiária numa comunidade pesqueira na região de Jorujuba, na Baía de Guanabara. Ali, nós temos uma comunidade que vive do beneficiamento de marisco e esse projeto, além de agregar essa questão habitacional, ele contempla emprego e renda com o desenvolvimento da atividade, beneficiamento da casca do marisco, saneamento da Bahia, porque essas famílias não têm rede de água e esgoto regular ali, é um foco de poluição e adequação urbana também das vias que estão lá. A gente está com isso pronto, a gente está com uma agenda aí com a SEAB, marcando com a SEAB para apresentar o projeto. Uma outra ação, uma parceria que nós temos com o MTST para a construção de unidades habitacionais. a gente está em fase final de projeto, nós faremos primeiras 23 casas e depois, na segunda fase, nós vamos fazer mais 90 casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. São sobrados, todas as casas têm um quintal, o projeto aí também contempla geração de emprego e renda com a criação de uma cozinha comunitária, com... Existe um trabalho técnico-social em Niterói, um trabalho técnico-social voltado à preservação, porque ela fica bem na beira de uma área de proteção ambiental da cidade. Existe um programa na cidade chamado Eco Social, onde jovens atuam na conservação e na defesa do meio ambiente. Acabou? Bom, era isso que a gente tinha para apresentar. mais uma vez, muito obrigado e bom dia a todos. Parabéns, obrigado, secretário Zé Carlos. Convidar o secretário Rafael para fazer a sua apresentação. Pedi ao secretário Rafael, não sei se dentro da apresentação tem aquela conversa que nós tivemos ali sobre a criação do parque municipal na região de Pendotiba, mas você pode falar e nós conseguimos numa reunião ontem com o prefeito Axel determinar a criação de um parque municipal na cidade e dentro da área do entorno desse parque, quer dizer, do entorno desse parque, na estrada da Fazendinha, que é uma estrada que vai do Badu saindo no Cistro do Carvalho, o prefeito determinou um estudo para a construção de habitação ao longo dessa faixa, criando ali uma barreira socioambiental, protegendo esse parque municipal, então a gente, a Prefeitura de Interói vai começar a realizar esse trabalho agora nos próximos dias. Bom dia a todos e todas. Eu inicio aqui minha fala tornando público primeiramente o reconhecimento ao nosso deputado Vitor Júnior, que a sua trajetória em Niterói como vereador, como secretário e hoje como deputado. Trabalhando arduamente, olhando para todos os nossos 92 municípios, mas com carinho especial para a nossa cidade. Cumprimento o resto do dispositivo na pessoa da única presença feminina, a doutora Mariana e a todos presentes. Eu vou basear aqui minha apresentação, não vou entrar muito em questões técnicas, porque a gente está falando aqui, eu vou destacar alguns dispositivos legais, mas eu vou passar alguns dados de Niterói que mostra a compatibilização da habitação com a proteção ambiental, com o desenvolvimento, com o planejamento sustentável. Hoje, Niterói, ele possui sua extensão 129 km², quase 130, se eu não me engano. nós temos a maior frota de automóveis proporcionalmente falando no nosso estado, com mais de 300 mil veículos. É um centro comercial muito forte, com uma atividade imobiliária também muito representativa na cidade, as atividades de offshore voltando. E por que eu estou mencionando isso? Porque, ao mesmo tempo, a gente consegue ter na cidade de Niterói mais da metade do seu território protegido ambientalmente. a gente consegue ter uma cidade num contexto metropolitano, pulsante, vibrante, e, ao mesmo tempo, com uma proteção ambiental por mais de 50% do seu território. Somos, atualmente, o quarto município em arrecadação de CMS ecológico dentro de 92 municípios. No que versa sobre o saneamento básico, somos o primeiro, o quarto, no Trata Brasil, quarta cidade do Brasil, primeira do estado do Rio de Janeiro. Então, isso acaba desmistificando uma coisa que a gente passa até hoje, que o meio ambiente é um entrave para o desenvolvimento. E aí, a gente tem que desmistificar essa fala, porque eu não consigo enxergar um desenvolvimento sem que ele venha acompanhado da sustentabilidade. Então, para se ter desenvolvimento, a sustentabilidade tem que estar acompanhada e eles seguirem em conjunto. E aqui, pode passar, por favor. Eu vou fazer alguns destaques aqui legais. Nossa cidade, hoje, com essas proteções ambientais, ela possui mais de 50 divididas em duas categorias, algumas mais, de unidades de conservação. E aqui, a gente tem a importância, eu não sei se vale a pena eu fazer a leitura, vai ficar disponibilizado para poder ser um pouco mais célebre. E a implantação, hoje, nós possuímos 10 unidades de conservação dentro do nosso município, 8 em âmbito municipal, 2 em âmbito estadual. Pode passar, por gentileza. Regularização fundiária, entende-se o processo necessário a fazer com que a área que integra a unidade de conservação esteja na posse e domínio de quem é de direito. Eu só gostaria de fazer uma correção, deputado, fazer uma saudação à doutora Renata Scarpa, que eu esqueci de falar, doutora, que é uma grande parceira nossa lá, a que eu agradeço todos os, a parceria. E nós temos algumas modalidades. Domínio público, que são nossos seis, são nossos parques, que há a necessidade de repassar ao domínio do ente que as instituiu a propriedade de toda a área existente em seu interior. E aí a gente tem feito isso em Niterói, desapropriando dentro dos nossos parques, fazendo a regularização fundiária ambiental e a realocação desses moradores dentro dos programas que a cidade tem, junto à habitação e a domínio privado, que hoje nós estamos em fase de implementação da primeira RPPN da cidade de Niterói na região do Muriqui. Passar, por gentileza. O quê? Ah, tá. Eu não tenho muita... muita... E aí eu estou elencando aqui nossas unidades de conservação e de proteção integral, onde a habitação, ela não é compatível com o seu regime. Então, a gente tem trabalhado muito em Niterói para, de alguma forma, obviamente, quando a gente fala de habitação, a gente está falando de direito fundamental, da coisa mais importante do ser humano, que é a sua propriedade, que é a sua segurança de chegar em casa, ter a sua casa. Então, a gente tem que, de alguma forma, como gestor, como governo, tentar compatibilizar, tentar proporcionar, ser um resolvedor desse problema. Então, essas são nossas UCs de proteção integral. Ali, o Asterix, que é o morcego, que é a mais recente. Eu faço uma menção ali ao Parque Natural Municipal Floresta do Maldiador, que também foi, no final de 2021, a primeira unidade de conservação da Zona Norte da nossa cidade, contemplando 70 hectares de proteção ambiental. Então, é um grande feito que a gente tem conseguido lá. Pode passar, por gentileza. aí, apenas um mapa com as suas legendas, que ficará disponibilizado depois para qualquer análise, um pouco mais técnica. E aí, como eu disse, eu fiz alguns destaques de legislação que norteia a política ambiental. Essa é a Lei Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC, que eu vou só falar ali, ela fala em âmbito federal, nacional, e é a posse e o domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seu limite serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Passar, por favor. E nós temos uma outra modalidade, que são as Unidades de Conservação de Uso Sustentável em Niterói. Essas são as que integram a nossa cidade. Pode passar, por gentileza. O mapa, mais uma vez, fazendo todo o seu zoneamento. E você pode ver, eu não sei, a gente tem aqui, obviamente, morador em Niterói, mas as pessoas conhecem Niterói. Você vê a APA da Lagunas e Florestas, é a maior. E o uso sustentado, ela é compatível com a habitação, ela é compatível com o seu uso. Pode passar. A Lei Nacional das Unidades de Conservação, que a gente está destacou aqui o artigo 15, que fala sobre, onde fala de área de proteção ambiental, terras públicas, privadas, pode ser estabelecido normas e restrição para a utilização de uma propriedade privada. Vou passar, por gentileza. Já passou? Continua o destaque aí da Lei Nacional, onde há uma compatibilização, que é a reserva extrativista, então, eu menciono aqui a Resex, que ela é ocupada e ela é vivida por população tradicional, pescadores, então, há compatibilização do uso também. E aí, esse é um mapa geral com todas as nossas unidades de conservação, o zoneamento todo da cidade. Vou passar por gentileza. E aí, são áreas de preservação permanente. A gente tem um problema que a gente tem também corpos hídricos na nossa cidade e as áreas de preservação permanente estão ali, como tem dito ali. São as nossas FMPs e a gente tem alguns problemas na nossa cidade, que a gente tem buscado soluções. Está para a gentileza? É. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar. É. Eu não vou fazer a leitura, mas que eu só vou mencionar a FMP e trazer um exemplo prático, que depois, ao final da minha apresentação, eu vou aqui mencionar dois projetos que estão sendo executados na cidade de Niterói, que eu acho que coadunam com a temática aqui da presente audiência. Projetos de regularização fundiária em áreas de preservação permanente. Pode passar, por gentileza. Isso aí a gente teve que criar, obviamente, no nosso dia a dia, identificando os calos que a administração pública tem de moradias dentro da área de preservação permanente, inseridos dentro das FMPs. e aí a gente está tratando, como eu falei anteriormente, de habitação, de maior objeto, maior propriedade, maior que um ser humano, que uma família pode ter, que é a proteção do lar. E aí a gente não conseguia, eles não conseguiam regularizar suas casas, porque elas estavam inseridas dentro de FMP, dentro das APPs. e aí a gente buscando, com orientação, só mencionando, acredito que todos sabem que o nosso prefeito é um grande ambientalista, e seguindo sua orientação, a gente buscou compatibilizar algumas soluções para esses cenários, para poder dar a devida regularização para esses moradores. Então, você passou o decreto? Não, só instituímos um decreto onde tem alguns pré-requisitos que, independente, hoje mesmo estando a sua casa, a sua residência dentro de uma FMP, dentro de uma APP, elas são passíveis de serem regularizadas, e a gente consegue dar essa segurança jurídica para esses moradores. E agora eu vou para mostrar um pouco na prática como isso reflete na vida da sociedade, das pessoas, da nossa cidade. Esse é um grande projeto, é a renaturalização da bacia do Rio Jacaré, na região oceânica da cidade, era uma área antiga, era a área de sítios na região oceânica, e tem o Rio Jacaré, que é o maior contribuinte da nossa lagoa de Piratininga. E aí, nós estamos promovendo um grande projeto lá de renaturalização, mas não apenas do Rio, porque ali ela é a comunidades, a pessoas em vulnerabilidade social que moram ali com dificuldade, e é obviamente que nenhum governo, ninguém, nenhum ser humano pretende não acomodar a sua população, as famílias, e começamos a buscar alguns caminhos. O decreto que eu mencionei anteriormente serve para fazer a regularização fundiária dessas pessoas, e mais do que isso, a urbanização, dando dignidade para essas pessoas, e uma briga que hoje eu falo, que é o meu xodó que eu brigo todo dia, que é o saneamento básico para essas pessoas. Eu acredito aqui, isso é uma qualidade que eu admiro muito na nossa equipe, que é a integração entre as pastas, porque não adianta o Renato vir com projetos incríveis como tem feito, o Zé fazendo a política, o Antônio, se a gente não tem o mínimo de dignidade para essas pessoas, como o próprio nome diz, que é o saneamento básico. São obras que ficam de baixo, que quase ninguém vê, mas que realmente impactam na vida das pessoas. Então, a gente, aqui embaixo está ali, é um projeto ligado na rede, que é uma ação que a gente faz, e aí gostaria de fazer menção, apesar de não estar presente, a nossa concessionária Águas de Niterói, que temos uma grande relação, é muito benéfica para o nosso município, e é um projeto em que a gente vai de formiguinha, casa a casa, identificando, se aquela residência está devidamente conectada à rede coletora de esgoto. E aí, nessa nossa relação, problemas acontecem, obviamente, na prestação de serviço, e, através de uma infração administrativa aplicada a concessionária Águas de Niterói, começamos a costurar uma compensação ambiental. E, depois de muita discussão com o apoio da nossa procuradoria, cancelado pelo Ministério Público, nós construímos um grande programa, que é o ligado na rede eixo social, onde, porque, só mencionando, a responsabilidade da concessionária é levar a rede até onde, fisicamente, é possível. A intradomiciliar é de responsabilidade do morador, é de responsabilidade nossa. E ela tem um custo. E, muitas das vezes, as pessoas, por vulnerabilidade, não há mínima condição financeira de arcar. E aí, trabalhamos essa compensação ambiental, chegamos a um valor, e, hoje, nós estamos com o programa fazendo a conexão, de forma gratuita, de mais de 640 residências no município de Niterói, todos eles inseridos no Cade Único da cidade. E, com isso, a gente tem além de levar dignidade a essas pessoas, a gente tem mudado a realidade do nosso sistema lagunar, porque a condição dessa operação é que sejam imóveis que contribuem diretamente para o nosso sistema lagunar. Hoje, nós estamos na fase que já, vou até pegar uns dados aqui, já passamos de 180 casas ligadas e está lá dentro do Jacaré, que é o maior contribuinte da Lagoa de Piratininga. com essas ligações, deixa eu só pegar aqui os dados, nós já começamos a coletar de forma correta e, com isso, evitar o descarte regular no nosso sistema lagunar de mais de 2 milhões e 300 mil litros de esgoto bruto por mês. estamos nessa fase de julho, agora, julho, acabando num projeto para fazer a conexão através de troncos coletores, também no Jacaré, onde vai atuar, ali vai atingir mais 138 residências e o estudo que a gente tem feito é que, ao fim dessa primeira fase desse programa, que a gente tem muito orgulho e a gente quer continuar ampliando, a gente vai deixar de descartar e, regularmente, no nosso sistema de lagunar mais de 8 milhões de litros de esgoto bruto por mês. E aí, a gente pretende realmente, juntamente com outros projetos, com outras intervenções que eu vou falar daqui a pouco, mudar realmente a qualidade do nosso sistema lagunar. Pode passar, por favor. Esse é o mapa da relação lá do Jacaré, que foi feito também o saneamento ambiental das comunidades, Vale Verde, Cabrito, Coqueiro, Boa Esperança. Pode passar, por gentileza. E aí, a gente trata aqui requalificação urbana e ambiental da comunidade da ciclovia. Para a gente, de Niterói, é o nosso famoso POP, o Parque Orla lá, Piratininga. E aqui, é uma área que também coaduna muito com a questão da habitação, planejamento e proteção ambiental. A comunidade da ciclovia, está ali só a título, é a maior, mais populosa em torno da Lagoa, com 1.240 imóveis. E, no início, quando esse projeto foi posto, a população, oposição, e pessoas que não acreditam, pessoas do quanto pior, melhor, insinuavam que, na verdade, esse projeto, ele visava a qualificação do local para, posterior, especulação imobiliária, afastar, tirar a população local, que é mais vulnerável, para poder fazer a especulação imobiliária. E aí, o tempo e as ações foram mostrando que as pessoas estavam enganadas. Tanto, Zé, não sei como é que está lá, a gente está fazendo a regularização fundiária desses moradores, dando a posse, dando a propriedade para esses moradores que nunca tiveram. E, ali, na Lagoa de Piratininga, não sei se todos possam conhecer, ela tem um fato arquitetônico, Renato, não sei, em que, todos os lugares que a gente vai, onde tem qualquer fio d'água, uma lagoa, um mar ou um verde, as casas costumam ser construídas de frente. E a Lagoa de Piratininga, por ter sido abandonada por décadas e décadas, se tornou um grande esgoto a céu aberto. E, aí, eu reafirmo aqui, com orgulho de fazer parte dessa última década do governo de Niterói, mudando a cara. Então, hoje, você vai na Lagoa de Piratininga, você vê casas de costas para a Lagoa. É algo inimaginável onde a gente vai, em qualquer lugar do país e do mundo, essa concepção. E, aí, vamos lá. Esse, o POP, que a gente fala, pode passar, por gentileza, não sei bem como está. Aí, só para vocês verem, assim, ilustrando, hoje é o maior investimento em projetos ambientais sendo executados no Brasil, o maior projeto de soluções baseadas na natureza, que antes da sua concepção já recebia prêmios e continua recebendo recentemente. A Simone, eu estou vendo aqui, estava lá junto com o nosso prefeito, recebeu o prêmio da Cidade Sustentáveis como o melhor projeto ambiental do Brasil. Foi inaugurado recentemente, o nosso deputado estava presente também lá na inauguração do POP, e vem realmente transformando a vida das pessoas. Pode passar? E aí, esse é só mais um destaque do nosso decreto. Só para finalizar, que a gente faz menção que quando a gente regulariza a vida dessa pessoa, ele estando numa área de preservação permanente, uma área ambientalmente protegida, na verdade, a gente tem a pretensão que ele se torne um agente ambiental, que essa pessoa tenha essa sensação de pertencimento e cuidado com a sua área. obviamente, nós temos que ter um planejamento, temos que ter um controle, um ordenamento. A gente não pode permitir que se construa de qualquer forma, se construa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, você trazer esse morador que já se encontra ali por longo tempo, regularizá-lo e mostrar, através de uma educação ambiental, de uma conscientização, de que é imprescindível a compatibilização da moradia, o ambiente ambientalmente protegido, a sua preservação, a sua sustentabilidade. Então, isso, na verdade, quando a gente consegue curtir isso dentro dessas pessoas, a gente traz novos agentes para a gente. A gente traz uma população mais educada, uma população com essa sensação de pertencimento, onde pretende preservar, defender ali, sem ter que o poder público tomar conta de tudo. A gente não tem braço e não tem olho em tudo quanto é lugar. Então, a gente precisa da ajuda da população para ser um grande aliado do poder público. E aí, só para finalizar, eu acho que todos estão aqui, saem de casa todos os dias, têm suas motivações. E a minha, que eu costumo dizer para a nossa equipe lá, é realmente impactar na vida das pessoas. Sabe? Eu acho que a gente não pode desperdiçar a oportunidade de estar onde estamos e não mudar a vida das pessoas. E aí, eu acho que o deputado pode lembrar na inauguração do POP, há uma homenagem ao nosso saudoso Boechat. E a mãe dele, dona Mercedes, que eu acredito que todos conhecem, faz uma menção em que, até hoje, todo dia, quando eu saio de casa, deixo minha filha na escola e vou trabalhar, eu penso, e é o que ela falou, não há caridade política, há direitos e obrigações. Então, eu peço a todos e faço a todos, não vamos desperdiçar as tintas das nossas canetas, vamos realmente impactar a vida das pessoas e realmente transformar a qualidade para a gente seguir em frente. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, secretário Rafael, convidar aqui agora para fazer a última apresentação o presidente de Muz, Antônio Loroza. E, Rafael, esse é o espírito mesmo, acho que a gente está tendo aqui a oportunidade de ver a apresentação das quatro principais secretarias da cidade de Interói, óbvio que é das quatro principais específicas em relação ao tema que a gente está discutindo aqui hoje, mostrando que cada uma delas tenha a sua estratégia, o seu plano de voo voltado para as suas atribuições, que seja o meio ambiente, que seja a habitação, o urbanismo, e agora a gente vai ver a apresentação da EMUSA, mas todas as secretarias têm um plano de voo governando a cidade para todos, mas com um olhar especial para aqueles que mais precisam, para aqueles que vivem em vulnerabilidade social. Então, a ideia dessa audiência aqui hoje, deixando de forma muito clara, é ter a SEAB, ter a Caixa Econômica Federal, ter o ITERJ, ter a Secretaria de Governo do Estado no todo, o Governo Federal, representado aqui pela Caixa, com um olhar em todas as ações nos municípios voltadas para a habitação de interesse social. Esse é o ponto principal dessa audiência e o objetivo nosso, no final desse trabalho, vai ser nortear os municípios para que as secretarias possam entender, Antônio, a importância disso. Eu estou me recordando há 15 anos atrás, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não existia política de regularização fundiária em Niterói. Doutora Mariana, quem me... meu professor, doutor Walter Elize, ele falou para mim, Vitor, esse é um tema frágil e que ninguém defende. A secretaria, hoje o Zé Carlos é secretário da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, mas o secretário de Habitação, na época, não queria esse tema porque esse tema era problema. Então, como secretário de Desenvolvimento Econômico, nós criamos, na época, o NURF, que foi um núcleo de regularização fundiária. A Simone acompanhou esse período comigo lá na montagem do NURF, junto com a Fernanda, junto com a Juliana Carneiro, a secretária de Habitação do Ministério, a Inês, nos ajudou muito nesse sentido. Eu quero aqui saudar a Priscila, que hoje é diretora de Planejamento da EMUSA. A Priscila era estagiária da EMUSA, ela veio da fundação da EMUSA como estagiária, foi fundamental dentro da equipe formada desse NURF, e hoje, a política de regularização fundiária se tornou prioridade e faz parte das metas principais da Secretaria Municipal de Habitação. Então, o objetivo dessa audiência aqui hoje é reunir o esforço para que a gente possa atuar muito forte nesse sentido. Eu queria aqui passar a palavra ao nosso grande amigo e presidente do EMUSA, Antônio Lorozzi. Bom dia, mesa, bom dia a todos que nos assistem presencial e por vídeo. eu vou fazer uma explanação aqui muito rápida das obras de comunidade. As executadas em execução e os programas que a gente tem para esse ano, para esses projetos de mais quatro comunidades. Vou explanar primeiro uma ideia geral do que é. Aqui a gente tem um misto de recurso federal recurso municipal, às vezes combinado e às vezes aplicado separadamente. Então, vamos lá. A ideia, quando você mexe com a comunidade, não é só a retirada das pessoas da área. Normalmente, a pessoa tem um vínculo muito grande com a comunidade. Os moradores, eles têm orgulho de terem serem nascidos e criados, às vezes, 40, 50 anos nesses locais. A gente entende que pode ser área insalubre, que tem área de risco, acesso ruim, moradia ruim. Então, a gente tem todo um cuidado em intervenções de melhoria das residências, intervenção de melhoria de acesso, melhoria em equipamento público, construção de equipamento público, contenção, para dar um saneamento básico, meio ambiente, a criação de parque, proximidade, até para a gente fazer com que nem todo mundo queira sair dali. A partir do momento que você melhora o acesso, melhora o saneamento, dá condição de moradia, a própria condição do país, que faz com que a pessoa faça uma obrinha, entendeu? Coleta de lixo, coleta do esgoto, isso tudo faz com que a pessoa cada vez mais sinta orgulho do local onde ele mora. Aí imagina, desce num domingo, faz um choque com os amigos, ele tem um parquinho para deixar a criança, tem um campinho de futebol para jogar, isso tudo é uma grande coisa, a comunidade gosta disso. Aí eu vou, fiz esse apanhado geral e agora nós vamos iniciar para as obras executadas, tá? Só lembrando, a Emusa, ela trabalha sempre em consonância com o pessoal da regularização fundiária e habitação, Secretaria de Urbanismo que é quem capitania grande parte dos projetos lá da Emusa e o pessoal do Meio Ambiente também na figura lá do nosso amigo Rafael, tá? Pode passar, por favor. A gente linkou essas cinco que elas são obras, são recursos do governo federal e da prefeitura, tá? Pode passar. como eu citei, os equipamentos que foram construídos ou melhorados, tá? Toda a parte de infraestrutura que foi feita, contenção, reflorestamento, urbanização e a gente tem uma equipe que executa um trabalho técnico social que faz a proximidade da comunidade com a obra em si e a Emusa. A Emusa, quando eu falo Emusa, eu falo prefeitura em si, tá? É o braço da prefeitura que está executando a obra que foi contratada, tá? Então, a gente tenta fazer essa interface, trazer sugestões a algum lugar que ficou fora, a gente tenta sempre fazer essa interface toda, tá? Pode passar. Eu vou passar muito por alto, tá? se a gente for conversar aqui, na realidade, mostra a área, mostra algumas intervenções que a gente fez, algumas tem o antes e o depois, tá? Vamos lá, volta um pouquinho rapidinho, só para deixar falar, quando a gente fala direta, são pessoas que tiveram as casas melhoradas, construção de banheiro, melhoria de cozinha, cobertura das casas, entendeu? Indiretamente, quando a gente fala, é saneamento, drenagem, segurança, a segurança, quando eu falo, é construção das contenções, acessos, viabilizar que a pessoa chegue com mais facilidade nas suas casas, tá? Então, vai passar. Você pode só ir falando os números, Antônio, de cada comunidade dessa? Vamos lá. Só para registrar. nessa PAC da Vila Ipiranga, indireta, 33 famílias e 1.394 famílias impactadas indiretamente, tá? Família, aí você vê que tem um nível de uma quantidade de pessoas grandes sendo assistidas e uma grande área de intervenção. Dá para passar, por favor? Quadro do Caçador, inclusive essa quadro já foi até reformada, já ela recebeu uma cobertura posteriormente, tá? Essa foto é a época. A quadra lá em cima, ao lado da creche, construção dela, vai voltar rapidinho. Hoje em dia, vou chegar aqui, essa parte aqui, já existe aqui um vestiário com uma sala para apoio à quadra, tá? Foi um upgrade que foi feito independente do PAC, com recurso da própria prefeitura, tá? Vai passar. A creche, passar por favor. A praça feita lá dentro, vai passar, vai passar. Esse aí é um centro cultural que também abriga uma escola de samba, tá? E tem a associação de moradores, tudo combinado, no mesmo local, na entrada de acesso à comunidade, tá? Os acessos todos revitalizados, com melhoria, vai passar. A gente está falando PAC, tá? mas independente dessas ações, a prefeitura também tem outros processos, projetos, em que você faz melhoria, independente de recurso, ou um projeto específico, tá? A gente vem às, a comunidade faz uma solicitação lá na Emusa, em que tem um caminho que não está legal, independente de você fazer uma intervenção grande. aí a gente entra, mapeia toda a parte que tem algum tipo de problema, que a gente pode melhorar acesso, abre o processo, cria um projeto, orçamento, a prefeitura toca o barco, a gente vai e contrata a obra, tá? Então, isso aí, nós estamos falando de quatro, cinco comunidades aqui, a gente listou algumas, mas o projeto é muito mais amplo, com contenção, sendo executado em toda a cidade, acesso, saneamento pela Águas do Niterói, meio ambiente com construção de parque, praças, creches, escolas, isso tudo visando, basicamente, as comunidades, o pessoal que tem um acesso mais restrito à escola de, escola paga, hospital, essas coisas, tá? Vai continuar, por favor. Vai passar. Morro da Cocada 2, não precisa, já é outra, esse é um parque também, tá? Recurso Federal com 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 o municipal, e lembrando sempre, sistema viário, drenagem, tá? As contenções, urbanização e recuperação de área degradada, que faz toda essa interface da EMUSA com as outras secretarias. 200 famílias diretas, tá? E 860 famílias indiretas. E já tem uma outra que já está sendo feita lá, né, Zé Carmo? Atualmente, com melhorias que são 86 famílias, não é isso? Tá? Que não está aqui, tá? Ele citou, mas que a gente não incluiu aqui. não sei se está incluído aqui na próxima, no próximo, mas em andamento. Vamos lá. O antes e como ficou. Isso aqui tá? Faz com que as pessoas queiram continuar morando e com algum tipo de segurança e algum tipo de condição para trazer que queiram continuar morando aí. Senão a gente, porque toda vez que se fala em retirar as pessoas da comunidade, a gente normalmente não consegue assentar elas dentro de onde elas vivem há muito tempo. Onde elas criaram seus laços familiares, amigos. normalmente a gente joga para uma área mais longe e aí ninguém quer. Ninguém concorda com isso. Aí a gente começa a ter a pessoa a fazer contra com uma obra que está também trazendo uma melhoria. Pode passar, por favor. Antes e depois. Pode passar. No caso aqui nós estamos citando as melhorias que foram feitas. As pessoas não tinham cozinha, não tinham um banheiro. Pode passar. É uma coisa. Vai passar. Vai passando. Vamos lá. Grota do Surucucu. É outra parte lá. Foi um parque. Tá? Mesma situação. Urbanização, segurança, drenagem, melhoria dos acessos e recuperação de área degradada. E sempre a gente tendo a interface com a comunidade. A conversa e o apoio do serviço social, assistente social em... concluído pelo trabalho técnico social da IMUSA. Pode passar, por favor. Tá? Pode passar. Pode passar. O antes e depois dos acessos. vai passando. Capimelado. Mesma situação, tá? Vai passar. Só frisar a quantidade de famílias que foram diretamente ou indiretamente beneficiadas. Quantas famílias foram? 86 no Capimelado e 590 indireta. 86 direta e 590 indireta. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. escola, creche e equipamento de campo e pracinha. Equipamento para criança, playground e terceira idade. Caramujo. Esse ainda foi bem grande. Aqui foi criado um complexo esportivo que atende a toda comunidade, que tem seu centro comunitário, tem a parte social toda desenvolvida lá. Indiretamente 99 famílias. Nesse aqui a gente não teve intervenção nas residências. Só acesso, mobiliário. Pode passar. Pode passar. Essa é a sessão que a gente atualmente está trabalhando. O Morro da Cocada entrou aqui. Esse aqui ainda tem uma plataforma digital que foi construída lá, a nave do conhecimento. É um equipamento muito legal, onde tem toda uma internet, cursos, todos voltados para a área de informática. É muito interessante também. Também nesse aqui nós não tivemos não tivemos construção nem melhoria de residência. Apenas intervenção na comunidade. Vai passar. E essas sessões que foram elencadas pelo prefeito para que a gente inicie ainda esse ano. Nós já estamos com acho que na verdade isso aqui é uma a gente dividiu isso aqui em quatro processos, quatro projetos, tá? Por conta da proximidade das de comunidades menores, entendeu? Caranguejo, Barreira Monã. E aí a gente fez uma combinação para poder conseguir criar um lastro, né? Para poder entrar e realmente fazer ao invés de você picotear tudo, você criou quatro grandes projetos para serem executados. A ideia é que até o fim do ano a gente esteja iniciando, pelo menos iniciando essas obras aí, tá? Vai passar, por favor. Aqui na realidade é só o perímetro da comunidade em si, a ideia, o que a gente vai fazer intervenção de infraestrutura, saneamento básico, sempre apoiado pela concessionária Água de Niterói, tá? Pode passar. Aqui a gente não tem nada realizado ainda. Aqui é só a realizar, tá? 924 famílias que vão ser impactadas indiretamente, tá? Pode passar. A ideia, a melhoria do campo, já existe um campo de ser revitalizado ele todo. Como é que é o ponto de encontro da comunidade? uma pracinha. Hoje ela é assim. A ideia é que se crie outro ponto também pra você poder levar criança. Pode passar. Pode passar. A ideia é das pequenas comunidades num ponto, sendo largo da batalha. Pode passar. Pode passar. Onde hoje é uma área solta, usada como estacionamento, vai passar a virar uma área de lazer na entrada da comunidade. Vai passar. A torre, pode passar. Pode passar. Vai passando. O pessoal vai só olhando. Barreira, mesma situação. O campinho. Volta lá a ideia. O campinho como hoje ele é e a ideia de deixar uma infraestrutura pra poder o pessoal fazer um churrasco, tomar um banho depois do futebol. Outro ponto de... pra comunidade poder se encontrar. Monã. Maceió. Lá em cima no Santo Inácio, isso aí, dentro do Maceió. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Souza Soares. Souza Soares é do outro lado da onde a gente fez lá no Viradouro. Que já tem uma consolidada, tem a ideia de se criar outra e ainda estender pro outro lado da pista. Vamos falar assim, tem uma rua que... Pode passar. Corta as duas comunidades. Pode passar. Bom, aqui nós estamos falando. fizemos um apanhado desses projetos, desses projetos executados, em execução e a executar. 332 famílias diretamente impactadas, ou seja, que tiveram ou que vão ter intervenções nas residências com melhoria de cobertura, sanitário e cozinha. Indiretamente, contenção, acesso, construção de creche, equipamento público, praça, campo, indiretamente, 5.439 famílias e a estimativa 231 milhões. Só lembrando que a gente ainda tem N intervenções. Construção de escola, creche, melhoria de posto de saúde, contenção. aonde você andar em Niterói, você vai encontrar uma obra da prefeitura. Ah, indiretamente, o urbanismo, a habitação, o meio ambiente, vai estar todo mundo inserido naquilo ali. Tá? Desculpa aí, eu não tenho muita coisa boa pra negócio de fala, não, mas eu agradeço o convite. Obrigado, Antônio. Vou aqui passar a palavra agora para os membros da mesa, pedir, primeiro, passar aqui a presidente do Iterge, em seguida a SEAB, depois a Caixa Econômica Federal, depois a Promotoria, mas, primeiro, agradecendo aos secretários que fizeram aqui a apresentação, o objetivo era mostrar o que cada secretaria vinha atuando nas suas áreas, mas com viés voltado para melhoria habitacional, para a condição habitacional das famílias em nossa cidade. Eu quero ser muito franco, eu fui eleito vereador três vezes em Niterói e tive muito voto popular e tive oportunidade de viver em diversas comunidades da cidade, o dia a dia das famílias e sempre ouvi de cada morador, de cada cantinho de Niterói um pedido para que não, que impedisse qualquer tipo de possibilidade de retirada das famílias e da sua vida desse local. Por isso, da minha relação muito intensa com o ITERJ, porque a gente passou um momento da cidade em que a especulação imobiliária pressionava muito as áreas mais carentes da cidade, de alguma forma retirando essas famílias e ocupando esses espaços, a gente ia para a rua fazer um enfrentamento e defender esses trabalhadores, essas famílias, essas pessoas, para que elas se mantivessem dentro desses locais. E uma coisa que eu sempre nutri no meu sentimento, no meu espírito político, foi projetos que pudessem fazer com que essas famílias ficassem no seu local de origem. Porque, às vezes, a gente acha que programa habitacional é você construir um prédio em uma extremidade da cidade, tirar aquela família do seu local de origem, despejar ela lá e esquecer essa pessoa. Na realidade, programa habitacional é garantir instrumentos, legislação, ação, que a gente possa melhorar o ambiente urbano onde essas famílias vivem, trazendo esse processo que a gente teve aqui de inclusão social. O Antônio fez uma apresentação de Pode Passar, mas o Pode Passar, ali, durante a apresentação dele, era para mostrar foto de tudo que foi feito de melhoria dentro desses ambientes. e, hoje, essas famílias que, no passado, de alguma forma, não tinham nenhum tipo de esperança de permanecer ali dentro, hoje, querem, têm orgulho de dizer que moram no Caramujo, que moram na Barreira, que moram no Monã, que moram no Papagaio, que moram no Buraco do Boi, que moram no Preventório, que é uma área da SEAB que a gente vem desenvolvendo um trabalho lá, que a Prefeitura vem desenvolvendo um trabalho lá muito forte em conjunto com a SEAB. Então, o espírito que a gente quer é esse, que a habitação não seja construção de um apartamento, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A habitação é você garantir o direito das famílias, aquelas que não têm condição, a gente buscar, sim, a melhoria. A gente chegava a um ponto, há 10 anos atrás, que não podia se investir em melhoria habitacional, que aquilo era criminalizado. Hoje, não. Hoje, a gente vê, em Niterói, exemplos, como foram citados aqui no Capim Melado, 86 famílias, pessoas que não tinham banheiro dentro de casa, pessoas que não tinham onde cozinhar. A cozinha era no pé da cama, hoje tem o seu espaço de qualidade, com uma pequena cozinha, com banheiro, tendo higiene adequada. Então, a gente precisa disso. Eu queria passar aqui a palavra agora à nossa presidente do ITERJ. Ela já me deu a boa notícia aqui que recebeu um pedido no dia 25 de maio da Prefeitura Municipal de Niterói para assinar convênio para assinatura de acordo em relação a títulos de regularização fundiária. Eu queria pedir, só deixar, depois, já deixar aqui com o secretário de Habitação. Pelo que eu entendi, tem 10.779 pessoas cadastradas com a perspectiva de ter uma habitação em Niterói. dentro dessas 10.779, tem um número que se encontra em vulnerabilidade plena, que a gente precisa, de alguma forma, atender imediatamente. Tem uma proposta de 5 mil títulos de regularização fundiária até o final do ano, ou final do ano que vem, eu não sei bem, mas na apresentação eu tive a oportunidade de ouvir isso. Então, são 56 mil famílias de domicílios em Niterói vivendo em núcleos de informalidades que no plano municipal urbanístico do município se identificou às áreas de especial interesse social. Então, a gente precisa compactar, de fato, esse número para tentar entender quantos títulos de posse de terra a população de Niterói precisa para cumprir esse direito à cidadania. São 184 mil pessoas nessa situação dessas áreas, desses núcleos informais. Então, é uma fatia significativa da cidade envolvida nessa discussão e que a gente precisa enfrentar esse desafio. Eu queria pedir o apoio aqui ao ITERJ, ao CEAB e à Caixa Econômica Federal nesse sentido. Passar aqui a palavra à doutora Mariana do Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, bom dia, deputado. É uma honra a gente participar. Na semana passada, nós estivemos numa audiência pública também com o deputado Carlo Caiado, com o deputado Jorge Felipe Neto, falando sobre o ITERJ, falando sobre a política de regularização fundiária aqui no Estado. Então, é uma honra a gente retornar a essa casa. Dizer que lá no ITERJ, a gente tem duas pessoas que brigam muito por Niterói. A gente tem o Valtinho e ela não gosta que a gente conte, mas a nossa chefe de gabinete é rainha da Cubango. Ela não gosta que a gente conte para ninguém, mas a gente tem essas duas pessoas que brigam bastante por Niterói lá dentro. O ITERJ hoje vem atuando nos 92 municípios, obviamente. Como, vou voltar um pouquinho para a gente conseguir contextualizar? Com a nova legislação de regularização fundiária, a gente fica no Estado com uma competência um pouco residual, complementar. Então, a gente precisa dessas parcerias com os municípios para a gente conseguir atuar de forma eficaz, porque também não adianta eu colocar a minha equipe técnica, colocar todo mundo à disposição e a Prefeitura não dar prosseguimento com os processos de regularização fundiária. Então, nós estamos atuando nos 92 municípios, nós temos termos de cooperação técnica com mais ou menos uns 20, 30, tem mais uns 28 em andamento e Niterói é um deles. Quando a gente recebeu o convite aqui para essa audiência, a gente fez um levantamento rápido lá no ITERJ. Existem processos abertos, são mais de 30 processos de 30 áreas que se enquadrariam na reúrbe social. Pelo que eu vi da apresentação da habitação, não são áreas que conflitam com áreas que vocês já estão trabalhando, são outras áreas. Temos processos muito antigos, processos de 85 ou de 86, 2002, 2003. Uma orientação que nós temos, deputado, que eu acho que é importante a gente deixar claro, que quando assumimos lá no ITERJ, em 2021, o pedido foi que a gente desse andamento no que já estava aberto e parado há muito tempo. Então, não é que seja uma ordem de prioridade, mas a gente tenta priorizar processos que já estejam abertos há mais tempo e que a população esteja aguardando mais tempo a atuação do Estado. Então, pelo que a gente levantou aqui rapidamente, temos processos bem antigos lá em ITERJ, além dos processos que a Prefeitura, das áreas que a Prefeitura encaminhou para nós. A Prefeitura encaminhou uma, duas, três, quatro, cinco regiões, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais ou menos umas dez áreas para a gente atuar no termo de cooperação técnica. Hoje, a Mari me passou aqui que está já com a nossa assessoria de planejamento, que é quem elabora o plano de trabalho, para a gente conseguir fazer a assinatura desse termo. Fiquei sabendo agora pelo senhor que boa parte aqui já está com a parte de infraestrutura urbanística e etc. resolvida, se não em andamento, o que para a gente lá no ITERJ é um diferencial, porque a gente prioriza entrar em áreas que já estão com a parte de infra mais avançada, infraestrutura básica, pelo menos, ou que esteja com a obra ou com alguém, algum ente, algum órgão se responsabilizando, porque o ITERJ, apesar de fazer pequenas intervenções, a gente não é responsável por fazer esse projeto de infraestrutura macro. então, os próximos passos, eu acredito, aqui para a ITERJ, é o pessoal do nosso planejamento e a bola está com a gente agora, finalizar o plano de trabalho e aí a gente reunir de novo com a infraestrutura, ver se eles estão de acordo, marcar visitas nessas áreas específicas, a gente precisa que os nossos técnicos acompanhem e vão nas áreas para certificar, fazer o nosso relatório de vistoria técnica e aí começar todo o trabalho da própria regularização fundiária, que é identificar a questão proprietária, cadastro socioeconômico, levantamento topográfico e todo o passo a passo que o ITERJ já vem realizando nos outros municípios. A gente vem trabalhando bastante, a título de informação que foi passada na última reunião da Comissão de Habitação aqui dessa casa, nós trouxemos alguns números, o ITERJ vem atuando nos últimos 12 meses, nós levantamos aproximadamente 79 mil lotes, então, são mais ou menos 79 mil famílias que boa parte já recebeu e outra está em fase de confecção final de planta e fechamento e entrega e temos um planejamento de entrega, de levantamento de mais para os próximos 12 meses de mais de 40 mil. Então, a gente tem aí para os próximos três anos planejado pelo governo do Estado mais ou menos 132 mil famílias atendidas no programa de regularização fundiária do Estado. É um número bem alto, inclusive se a gente pega o histórico do próprio Instituto de Trabalho de Regularização Fundiária. Hoje a nossa atuação é em parceria com os municípios, nos municípios em que a gente encontra, como Niterói, a gente consegue perceber uma organização, uma secretaria voltada para regularização fundiária, o nosso trabalho flui muito bem, mas nós temos municípios que não têm essa organização, essa capacidade de tratar a regularização fundiária como um assunto tão importante que é. Então, para a gente é um prazer estar aqui hoje, eu tenho certeza que isso aqui, em breve, a gente vai estar publicando esse termo de cooperação técnica, colocar à disposição, inclusive disponibilizar os outros processos que têm abertos no ITERJ, eu não sei se a prefeitura tem ciência desses outros, se tiver mais algum de interesse, para a gente poder aproveitar, mas também não tem impedimento nenhum a gente assinar e depois aditivar, e colocar a nossa equipe à disposição. Obrigado, doutora Mariana. Vou passar aqui a palavra ao nosso diretor da SEAB, mas antes eu queria fazer aqui um pedido ao secretário de Habitação, para que a gente pudesse, a EMUSA, ela está lançando quatro, ela tem hoje três obras em execução, o Veradouro, o Morro União, o Morro da Cocada, no Badu, e tem mais um conjunto de outras comunidades que vai ser lançada agora no novo edital de licitação, que é a Grota do Surucucu, Igrejinha, Caranguejo, Barreira, Monã e Souza Soares, que é a urbanização, é a requalificação dessas comunidades. Eu queria fazer uma proposta ao secretário de Habitação, que a gente pudesse assinar um convênio com o ITERJ, com a SEAB, com a Caixa, no sentido de promover uma ação de regularização fundiária nessas áreas. A gente teve oportunidade já ali no Largo da Batalha de atender uma quantidade de famílias, fruto de uma desapropriação no passado, é uma experiência que deu certo, de sucesso, e eu acho que a gente traz cidadania a essas famílias se a gente pudesse acoplar a essas intervenções de urbanização, essa política de regularização fundiária, que vai nos permitir a realizar com mais segurança a melhoria habitacional em famílias em situação de vulnerabilidade social. O que acontece em diversos pontos do Brasil? A gente teve lá um empreendimento... Quantas habitações tem ali no Rio do Ouro, em Varza, naquele conjunto da Caixa ali, naquele do Minha Casa Minha Vida que foi feito? Cerca de 200. São 200. Dessas 200 habitações construídas na época, e as famílias estavam na fila de espera, só esperando a unidade ficar pronta para receber as chaves. Pouco antes das unidades ficarem prontas, nós tivemos a tragédia do Bumba em Niterói. Então, foi retirada famílias do Bumba, entraram, furaram a fila, entre aspas, óbvio, todo mundo exige, foi uma comoção nacional naquele momento, e, com isso, ocuparam as unidades habitacionais. E, hoje, o que a gente percebe no Brasil é que essas unidades acabam sendo ocupadas por pessoas que saem de tragédias e aí fica aquela comoção, a pressão, e quem está na fila perde a fila e aí a gente perde, com isso, a organização de trabalho. Então, quando a gente investe em regularização fundiária, melhoria habitacional e requalificação nessas comunidades, a gente garante com que as famílias fiquem ali em segurança. Por isso que, em Niterói, ao longo desses últimos anos, com todas as intervenções em contenção de encostas e urbanização em comunidade, nós tivemos uma queda total do número de pessoas que vieram a óbito em comunidades de área de risco no nosso município. Então, por isso que eu queria reforçar aqui esse convênio, a aceleração desse convênio o mais rápido possível entre Terje, SEAB, Caixa e Prefeitura de Niterói. Passar aqui a palavra agora ao nosso diretor da SEAB, por favor, e registrar aqui a presença também do promotor Leonardo Cunha também, que está participando nessa nossa audiência por Zoom. Por favor. Eu gostaria de, em nome da SEAB, em nome do presidente da SEAB, doutor Reginaldo Jardim, cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentar todos os presentes e agradecer primeiramente ao deputado Vitor Júnior pela iniciativa e pela possibilidade de estarmos aqui discutindo, conversando sobre habitação no estado do Rio de Janeiro, especificamente na Prefeitura de Niterói. Estamos conversando sobre a reurbanização, a reutilização dos espaços urbanos, a reorganização desses espaços. É um assunto que nos toca profundamente como gestor público, nos toca profundamente como diretor da SEAB. Tem sido uma preocupação da SEAB dar encaminhamento a todos esses assuntos. Então, muito obrigado, deputado, pela oportunidade de podermos estar aqui conversando, discutindo sobre esse assunto. eu queria especialmente agradecer aos colaboradores e servidores lá da SEAB que estão presentes aqui, o Fred, a Carmen, a Rosane. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A SEAB tem um corpo técnico, deputado, extremamente qualificado. Quando cheguei na SEAB, fiquei positivamente surpreendido com a qualidade do corpo técnico que encontrei lá. Eles realmente são muito competentes e querem trabalhar, querem fazer pelo estado do Rio de Janeiro, assim como o secretário Rafael disse na sua fala. Eles têm a exata noção de que o lugar que eles ocupam ocupam para fazer bem para outras pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para dar qualidade de vida, para fazer com que a vida dos habitantes do estado do Rio de Janeiro melhore. Essa é a consciência que eu senti em todos os colaboradores da SEAB quando ali cheguei. Em relação ao Niterói, eu estive junto com a Rosane lá em Niterói, conversei com o secretário, José Carlos e toda a sua equipe, estivemos lá com a Heloísa também, conversamos lá e fomos propor uma parceria para que resolvêssemos a regularização fundiária de alguns conjuntos habitacionais, Benjamin Constant 1 e 2 e Saldanha da Gama, que são uma preocupação nossa da SEAB e a gente percebeu que a gente poderia, com uma simples contribuição da Prefeitura, resolver aqueles títulos de propriedade daqueles moradores dali e saímos de lá com uma demanda muito maior, mas que a gente está, através da nossa outra diretoria de operações imobiliárias, a gente está fazendo um esforço conjunto para que a gente consiga realmente favorecer e dar o título de propriedade para um monte de gente lá, gente que, do Vila Ipiranga, lá do Preventório, lá do Aterrado São Lourenço, o total serão aproximadamente 3.500 a 4.000 famílias beneficiadas quando a gente conseguir, através desses convênios, através desses acordos, através dessas cooperações técnicas e através do esforço coletivo, todo mundo agindo na mesma direção, a gente tem certeza que a gente vai conseguir o máximo possível de família beneficiada e, se a gente conseguir tudo, a gente vai ter em torno de 4.000 famílias beneficiadas, 4.000 famílias que terão a sua garantia de ter um título de propriedade, 4.000 famílias que estarão tendo a garantia de que elas estarão morando no lugar onde elas vivem e sempre viveram. Então, a SEAB está à disposição, a SEAB quer muito participar desse processo em Niterói. Secretário, se o senhor puder, secretário José Carlos e a equipe, se o senhor puder, na segunda-feira a gente consegue fazer uma agenda com o presidente da SEAB para conversar sobre os assuntos referentes a Niterói. A SEAB tem atuado também ativamente para a redução do déficit habitacional no estado do Rio de Janeiro e a SEAB quer contribuir com o Niterói para a redução desse déficit também em Niterói. A SEAB pode construir habitações, a SEAB pode participar com saneamento. Então, a SEAB tem uma gama de serviços, uma gama de operações que pode realizar para contribuir com o município. Então, em nome do presidente, em nome de toda a SEAB, eu já queria deixar à disposição do município de Niterói todos os serviços que a companhia tem e a gente está disposto a arregaçar as mangas e trabalhar juntos. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a SEAB e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, doutor Flávio Vieira, nosso diretor da SEAB. Obrigado pela participação e colocar a SEAB à disposição da Defesa Habitacional no município de Niterói. Convidar aqui o nosso querido superintendente da Caixa Econômica Federal, Alain Delfim. Alô, alô. Todo mundo me ouvindo? Boa tarde a todos. Cumprimentar o deputado Vitor Júnior. Essa iniciativa de fazer e provocar essa audiência pública ao nosso entender, falando da Caixa Econômica, faz todo sentido, em especial a habitação de interesse social, que é o nosso principal papel enquanto agente público. Quero cumprimentar os demais representantes da mesa, cumprimentar as lideranças femininas aqui na pessoa da doutora Mariane e da doutora Renata Scarpa, que nos acompanha aqui. E dizer para vocês que estar aqui à frente, nesse momento, falando e representando a Caixa, traz muita alegria para essa pessoa que nos fala nesse momento, porque a habitação de interesse social é algo que faz diferença para a vida das pessoas e me apropriando de uma fala do secretário Rafael. A gente tem que fazer diferença na vida das pessoas, é isso que faz a gente se mobilizar. E é com esse espírito que a Caixa também faz o seu papel aqui, fazendo representar justamente por mim também, como Matheus, como representante da parte técnica aqui também, demonstrando a importância que a gente tem do nosso corpo de engenheiros, que é quem analisa, que é quem está à frente dos nossos projetos e que contribui bastante nesse nosso trabalho. Falando especificamente de Niterói, deputado, a gente tem aqui alguns números que acho que são importantes da gente trazer. Em adendo ao que o secretário José Carlos bem colocou, nós temos aí mais de 2 mil unidades, 2.587 unidades do Faixa 1, especificamente do Faixa 1. Quando a gente abre esse universo e se expande para o Faixa 2 e 3 também, olhando para o programa Minha Casa Minha Vida, desde o início da sua implementação através de uma lei que foi lá de 2009, a gente tem aí pelo menos 6 mil famílias considerando as obras que a gente já entregou e que a gente vai entregar. Então, se a gente pensa 6 mil famílias, se a gente levar isso em nível populacional, a gente pode projetar em um número aproximado, deputado, um pouco mais de 20 mil pessoas. isso é 5%, ou aproximadamente falando, 5% da população de Niterói. Então, de certa forma, a gente tem 5% da população em números aproximados que, de certa forma, tiveram acesso a esse programa importante que é o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem aqui, olhando para esse número, e também tem um número que é importante de dizer, em termos de valores, pessoal. A Caixa aplicou de recursos do FGTS, falando especificamente dessas operações, em torno de 400 milhões de reais. Estamos falando de 395, 500 e alguma coisa. Então, é um número que é expressivo quando a gente observa e olha para Niterói. Então, a Caixa demonstra com esses números a importância que Niterói tem para a gente. E isso não só olhando para o passado, olhando para o futuro. Falou-se também, o secretário Renato falou muito bem sobre o olhar diferente para o centro, que a gente acredita muito lá na Caixa. Tanto acreditamos muito nisso, que a gente está investindo no principal produto que tem lá hoje sendo lançado, que é ao lado do terminal rodoviário. Não somente esses, como outros projetos que a gente tem estudado. Também já pensando nas próximas movimentos que a gente vai ter condições de fazer pelo Faixa 1. Obviamente que as portarias, as últimas portarias foram divulgadas na semana passada e, obviamente, que isso vai se transformar em normatização interna para a gente poder operar já com todo o vapor. E a gente olha para Niterói como sendo um dos principais municípios. Em termos de Estado, obviamente, todo município é importante, mas Niterói tem a sua importância e relevância e não tem como a gente deixar de reforçar isso, deputado, como é importante Niterói para a gente. Então, a gente quer deixar a Caixa à disposição, a gente tem total certeza de que a gente vai poder contribuir sobre maneira as questões que a gente entende que são importantes para dar acesso à moradia. E aí, quando a gente fala de acesso à moradia, além da população que é diretamente necessitada por ter acesso ao seu primeiro imóvel, a gente também fala, obviamente, de outros que, eventualmente, acabam gerando o movimento na cadeia da Constituição Civil. Aquele imóvel que, de repente, se torna disponível e a gente dá acesso àquela pessoa a acessar aquele imóvel que já está pronto também. Então, quero deixar a Caixa à disposição. Pode ter certeza que a gente vai se empenhar. Faz todo sentido para a gente estar dentro desse processo da habitação de interesse social no município de Niterói e agradecer mais uma vez a oportunidade de ter convidado a gente aqui nessa mesa. Para a gente, é com muita alegria que a gente diz isso aqui para todos vocês. A Caixa quer fazer diferença na vida das pessoas e também, principalmente, no município de Niterói. Muito obrigado, deputado. Obrigado, doutor Alain. Obrigado mais uma vez. Queria convidar agora para fazer uso da palavra a doutora Renata Scarpa e doutor Leonardo. Não sei se a doutora Renata prefere falar primeiro ou na sequência, o doutor Leonardo. Bom dia, acho que eu posso falar primeiro. Vou pedir desculpa para ficar com a câmera fechada, mas a internet aqui começou a ficar inchada. Ok. para o tempo de cair o sinal. Inicialmente, gostaria de parabenizar o deputado pela iniciativa. É sempre muito interessante, especialmente o outro, os vários projetos que estão em andamento em relação ao tema tão importante quanto o direito à moradia. Eu queria fazer uma fala breve, que eu já estava de ato da hora, só informando que essa questão, por parte da promotoria da qual eu sou titular, que é a promotoria de cidadania, ela está restrita ao aspecto realmente social. Então, a nossa preocupação aqui na promotoria de cidadania é a garantia desse direito fundamental à moradia. E, automaticamente, voltado para aquelas pessoas que são consideradas vulneráveis. Então, nesse ponto, eu senti falta nesse debate dos representantes da Secretaria de Assistência Social. Porque, para além da questão de se assegurar o direito à moradia, é necessário que essas famílias sejam acompanhadas. Para que elas não venham depois de um processo de regularização fundiária ou de aquisição mesmo de moradia, elas saiam desses locais em razão de uma situação de vulnerabilidade que as obrigue a transferir aquela, essa titularidade ou essa toque em razão de uma necessidade econômica, de um endividamento, enfim. Então, a questão do direito à moradia é um direito que é multifacetado e que, com relação aos vulneráveis, envolve outras questões para além do direito específico a ter um chame e um teste. Então, eu acho que é importante fazer essa ressalva e também corroborar a fala do deputado no sentido de que o direito à habitação não é exatamente a entrega de uma unidade, é exatamente todas essas outras iniciativas, de regularização fundiária, aproveitamento de áreas ociosas, e isso, inclusive, é o objeto do pedido da ação judicial proposta pela promotoria em relação a essa questão. A gente precisa a apresentação de uma política pública mais ampla, que não seja restrita a essa questão de reabilitação. Quando a ação foi proposta, a gente estava num cenário de que a gente não tinha a revisão de entrega de habitação para a faixa 1, a gente estava sob o gás do programa do governo anterior, essa realidade hoje mudou, então a gente tem de alguma forma uma melhora no cenário em relação à questão da entrega das novas unidades, mas mais do que isso, em Niterói, a gente entende que é fundamental que a gente faça uma pesquisa em relação a esses imóveis que podem ser aproveitados, principalmente nessa região do centro, que é uma região, como bem colocou o secretário Barandir, algo de uma preocupação de requalificação, então a gente entende que é muito importante que a política pública se volte para essas outras questões e principalmente para esse olhar de que essas pessoas precisam ser acompanhadas, é necessário que se faça um plano de vida e aí a gente insere uma outra problemática que está muito comentada ultimamente na cidade, principalmente nas últimas sessões da Câmara, que é a questão da população em situação de rua. Essa população em situação de rua também precisa ser olhada e elas também, essas pessoas também precisam de uma alternativa de moradia e aí a gente vai ter outras ideias, como a gente tem já na cidade do Rio de Janeiro uma experiência do House First, que é exatamente dar uma residência primeiro para essas pessoas e junto a isso todo um programa de assistência e acompanhamento. Então, é complexo, não por acaso a promotoria também tem um procedimento acompanhando aí o projeto da nova legislação urbanística e que a gente depende que esse projeto de lei tenha inserido nele uma especificação maior em relação a essa questão da ocupação das áreas de interesse social, inclusive com dispositivos que impeçam a especulação imobiliária, porque aproveitando a fala do secretário de meio ambiente, a gente tem uma preocupação realmente muito grande que essa requalificação da ONU lá da Lagoa possa a longo prazo trazer um prejuízo a essas pessoas exatamente porque se elas se encontrarem numa situação de vulnerabilidade elas acabarem transferindo e saindo dali e entregando as suas propriedades para um capital especulativo. Então, a gente acha importante que isso seja mais discutido e que seja mais pensada essa questão da proteção a essa parcela da população mais vulnerável. Porque a gente sabe que Niterói é uma cidade que tem um bom padrão mas ela tem uma desigualdade social muito grande. A gente tem uma parcela da população que é pequena em relação aos outros grandes centros mas essa população é uma população que precisa de muita ajuda. Também pegando o viés colocado pelo secretário José Carlos em relação aos projetos dos marisqueiros lá de Jujuba, a gente tem a situação dos marisqueiros da Boa Viagem que hoje é bastante delicada e até o secretário Rafael já conversou comigo essa semana a gente está estudando uma solução para eles mas eles também tem uma situação de vulnerabilidade eles precisam de uma solução até porque a gente está com o mundo do céu aberto para ser inaugurado então tudo isso necessita realmente de um olhar multidisciplinar e que foi muito interessante essa primeira iniciativa do deputado Luiz Vitor Júnior que eu mais uma vez parabenizo e espero que a gente consiga ter outros espaços de discussão muito obrigada e boa tarde obrigado doutora Renata só para registrar que o secretário de assistência social está tendo um encontro agora em Niterói que é a ampliação da moeda social e acabou que foi marcado no mesmo horário da nossa audiência e aí o secretário pediu justificou a ausência dele na nossa audiência hoje apesar da gente ter representante aqui da secretaria de assistência presente mas ele está acompanhando esse trabalho e óbvio que a gente tem também uma preocupação muito grande de ter a equipe da secretaria de assistência social acompanhando de perto as ações do direito à habitação no município acho que a fala da senhora ela é importante para ratificar essa unidade criada aqui hoje eu quero aqui mais uma vez reafirmar o nosso desejo de estabelecer metas para a construção de habitação popular na cidade para a recuperação e requalificação dessas comunidades preservando o direito dessas famílias e que a gente possa secretário Zé Carlos de repente está assinando aí um grande acordo estabelecendo um número de títulos de propriedade de terra que a gente possa entregar no município de Interói porque esse é o sonho de todos e está na mão da secretaria de habitação o processo de condução dessa tarefa junto com o ITERG junto com a CEAB junto com a Caixa Econômica Federal então queria que a gente pudesse promover aqui um próximo evento muito em breve eu vou já encaminhar isso ao prefeito da cidade para que a gente possa assinar esse grande acordo passar aqui a palavra agora ao doutor Leonardo promotor de tutela coletiva do município de Interói também registrar aqui a presença do deputado Jorge Felipe Neto mesmo também da comissão de habitação dessa casa convidar o deputado também para fazer parte aqui da mesa boa tarde senhor presidente Vitor Júnior eu vou pedir licença também para manter minha câmera desligada no meio da fala da minha colega a minha rede do computador caiu obrigado com a câmera desligada agradeço agradeço imensamente o convite outras questões relativas ao Ministério Público uma outra urgência dessas urgências todas que surgem todos os dias eu não pude acompanhar o começo das sessões mas louvo a iniciativa de avançar no processo nos processos em geral de regularização fundiária até porque ele é profundamente um processo de distribuição de justiça social na medida em que você dá a essas populações um título de propriedade esse título que gera possibilidade de realização de inúmeros negócios inclusive até mesmo empréstimos bancários baseados com garantia nesses imóveis e tudo isso que a economia muito bem fala mas no que diz respeito à tela coletiva do meio ambiente apenas fazer alguns alertas ou algumas não alertas quem saiu para dar alertas mas algumas considerações para a colaboração nesse processo a gente está tratando na cidade de Niterói é uma cidade que tem áreas ambientais profundamente sensíveis e a regularização fundiária quando ela se dá em áreas ambientalmente sensíveis apresenta muitas vezes riscos adicionais quando se trata de processos de gentrificação é importante é crucial considerar cuidadosamente a preservação ambiental ao implementar processos de regularização fundiária em regiões ambientalmente sensíveis sensíveis regularização fundiária nessas áreas ela tem um enorme potencial de aumentar o interesse de investidores e de faixas com maior poder aquisitivo para se apropriarem dessas terras expulsando comunidades locais inclusive comunidades tradicionais que tem seu valor cultural histórico cultural por si só dessas áreas que historicamente ocupavam então gentrificação em áreas ambientalmente sensíveis processo de gentrificação que por si só é danoso aquela quando se dá em processos ambientalmente sensíveis pode levar a incremento de processo de desmatamento de gradação de ecossistemas e perda de hábita para espécies nativas isso sem nos esquecermos de risco de aumento de preço de terra dificultando ainda mais o acesso dos moradores de baixa renda portanto integrando a ideia de um processo de regularização fundiária com um zoneamento adequado da cidade estabelecendo corretamente as zonas de proteção ambiental diretrizes claras para uso e de ocupação do solo que restringam desenvolvimento em áreas sensíveis e promovam a sustentabilidade incluindo sempre a participação comunitária incluindo comunidades locais nesse processo de tomada de decisões e é justamente nesse sentido que está em processo na cidade de Neterói um grande diálogo para a construção coletiva de uma nova lei de uso e ocupação do solo em que questões relativas a regularização fundiária devem ser levadas em consideração questões relativas ao risco de gentrificação em áreas ambientalmente sensíveis devem ser levadas em consideração o município de Neterói apenas a título de exemplo fez uma requalificação ambiental extremamente relevante inaugurando no final de semana até mesmo com muita com muita festa porque é para se comemorar a requalificação da área do parque da Ola da Ola Peratinino mas justamente próximo a essa área ambientalmente requalificada há uma comunidade em que um eventual processo de regularização se não tomado com o devido cuidado pode levar a uma gentrificação então a regularização deve ser sustentável promover incentivos econômicos até os incentivos econômicos como pagamentos de serviços ambientais para manutenção dessa área e lógico a gente nunca pode esquecer do correto monitoramento e a fiscalização eficazes para garantir o cumprimento dessas regularizações regulamentações ambientais e evitar o uso inadequado das terras regularizadas no mais diz o Ministério Público pela promotoria de tutela coletiva do meio ambiente e urbanismo que está aqui à disposição dos órgãos públicos para sempre dialogar sempre sentar-se à mesa para que a gente consiga entregar para quem para quem nos paga os nossos salários que é a sociedade ou por serviço adequado muito obrigado presidente logo mais uma vez a iniciativa e espero que a partir desta venham muitas outras grandes e boas iniciativas muito obrigado e minha conexão Wi-Fi não voltou motivo pelo qual eu não consegui ligar a câmera antes mas nos veremos pessoalmente com certeza um grande abraço obrigado doutor Leonardo mais uma vez agradecer ao Ministério Público na figura do doutor Leonardo na figura da doutora Renata Scarpa eu vou a gente tinha um teto aqui da audiência de meio dia e meia mas eu queria pedir permissão à mesa para que o secretário de permissão Rafael pedir permissão Antônio para que o secretário de urbanismo e o secretário de habitação possam fazer uma consideração final se o Rafael quiser fazer alguma fala está à disposição o Antônio também mas só para que eles façam uma consideração final essa comissão vai apresentar vai produzir um relatório fruto de todas essas falas feitas aqui eu queria pedir as pessoas que estão participando da sessão que possam encaminhar através do nosso mandato sugestões por e-mail o que venha nos procurar pessoalmente para que a gente possa anexar nas propostas colocadas à prefeitura e no final disso tudo a gente elaborar um convênio entre todos esses órgãos envolvidos para que a gente possa ter um plano de metas relacionados à política de habitação de interesse social no município de Interói e a ideia é que essa experiência dando certo que eu acredito que vai dar né Valtinho a gente pode promover uma cartilha de referência para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e a gente possa com isso incentivar e colaborar com sugestões dessa casa legislativa eu queria passar aqui a palavra ao Zé Carlos em seguida ao secretário Renato Barandier e a gente aqui com isso encerra a nossa audiência pública presidente eu gostaria só de fazer uso da palavra ah sim ou perdão deputado perdão eu queria passar a palavra aqui a meu amigo irmão Jorge Felipe Neto que eu quero agradecer muito a lealdade o companheirismo de vossa excelência porque chegou aí na ponta acabou esquecendo perdão mas agradecer muito a participação do deputado em todos os debates relacionados habitação e regularização fundiária é um deputado muito participativo nessa casa que mergulha muito ao lado dele nesse bom combate por favor deputado Jorge Felipe Neto e de presente desculpa aos secretários ter cortado furado a fila ter chegado atrasado mas só para fazer breves considerações presidente dessa escolhenda sessão eu queria primeiro dizer da minha alegria de ver vossa excelência conduzindo essa audiência acho que é fundamental a gente unir forças para esse tema que até meados de 2021 tinha sido abandonado esquecido pelo estado do Rio de Janeiro e fazer o registro não só da dedicação do empenho do governador Cláudio Castro do secretário Uruan e também de toda a equipe do Instituto de Terras e Cartografia do estado do Rio de Janeiro e fazer o necessário para que essa política pública primeiro voltasse a ter credibilidade segundo que fosse verdadeiramente impulsionada diante da demanda existente no estado do Rio de Janeiro de mais de um milhão de unidades habitacionais sem regularização e como foi dito aqui peguei brevemente a fala do promotor de tutela coletiva do meio ambiente no sentido de que sim tem uma importância econômica fundamental quando a gente fala em regularizar os territórios do Rio de Janeiro as unidades habitacionais do Rio de Janeiro a gente está permitindo a entrada formal no sistema bancário a gente está permitindo o crescimento pujante da economia do Rio de Janeiro a gente está permitindo que novos investimentos sejam atraídos no estado do Rio de Janeiro mas fazendo essas considerações presidente eu gostaria de colocar um posicionamento que a gente tem visto da grande dificuldade em avançar nos processos de regularização fundiária vindos dos cartórios por que isso? evidentemente a regularização fundiária de interesse social pela 13.465 ela não os cartórios não podem cobrar por ela pelas certidões pelos serviços cartoriais que seriam por particulares cobrados não acostumados com a demanda como muito bem foi dito pela eminente diretora no sentido de que havia uma média por ano de 5 mil a 8 mil títulos entregues por ano ano passado foram 79 mil os cartórios simplesmente emperraram deputado Vitor Júnior emperraram então eu queria pedir não só a vossa excelência mas também a todos os outros deputados componentes dessa comissão como já foi colocado pelo querido amigo e presidente da comissão Cláudio Caiaro para que a gente fizesse uma diligência junto ao Tribunal de Justiça a Corregedoria do Tribunal de Justiça em vistas a dar celeridade ao trabalho cartorial porque justamente esse tem sido o grande entrave o trabalho de campo é feito no mês e se aguarda para terminar a planta da da legislação fundiária por meses e meses a fim porque quando se trata de grandes áreas tem muitos confrontantes muitas certidões serem enviadas e simplesmente o cartório enviar uma por semana uma por mês sem nexo em absoluto com relação a concentração de esforço num ou no outro processo manda de um daqui do outro da outra comunidade aí fica algo de fato difícil da gente conseguir encaminhar pedir essa consideração a vossa excelência também ao nobre promotor de justiça que nos ajude nessa contenda nessa missão e dizer a vossa excelência que vossa excelência muito bem representa o povo de Niterói uma prefeitura que é vista por todos como uma prefeitura competente diligente dedicada à população da cidade de Niterói e que nosso mandato também está à disposição não só de vossa excelência como representante local mas também de todos os cidadãos de Niterói muito obrigado presidente obrigado meu amigo irmão Jorge Felipe Neto obrigado mais uma vez reforçar aqui o convite também a doutora Renata Scarpe doutor Leonardo dia 29 nós teremos uma reunião do GT de trabalho do Caio Martins no Palácio Guanabara no anexo 5 às 10 horas da manhã teremos lá a presença dos secretários da prefeitura da representação do governo do estado para a gente definir o que nós queremos para o futuro do Caio Martins com um equipamento de extrema importância para a nossa cidade nós estabelecemos um prazo até outubro desse ano para finalizar o projeto de intervenção e ontem o prefeito Axel Grael numa conversa com o Ministério dos Esportes já sinalizou uma perspectiva futura muito positiva desenvolver ali uma grande ação relacionada ao esporte no sentido de colaborar com o que deve ser feito naquele equipamento então quero aqui saudar mas caberá ao prefeito anunciar quais são essas propostas oferecidas ao complexo esportivo do Caio Martins mas reforçar aqui o convite à promotoria para estar fazendo parte dessa reunião o GT vai estar informando por escrito por e-mail ao Ministério Público passar aqui a palavra agora ao nosso companheiro Zé Carlos em seguida encerrando aqui a nossa audiência também o secretário Renato Barandier deputado eu queria todos me ouvem eu queria mais uma vez parabenizar a sua iniciativa eu acho que o grande mérito desse evento é o de alinhar entendimento sobre o tema alinhar as expectativas consolidar as parcerias e gerar um comprometimento desses parceiros para a gente em conjunto conseguir soluções para esse problema tão grave que é o déficit habitacional no Brasil em geral na cidade de Niterói em especial eu quero agradecer também a doutora Renata Scarpa porque ela eu quando estava fazendo a apresentação eu esqueci dentro daquele módulo que é o nosso programa da porta para dentro de falar de algumas ações que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária nós desenvolvemos um projeto conjunto para acolher adolescentes mulheres seria como se fosse uma república um espaço de convivência onde essas meninas entram com 10 11 anos e podem ficar nesses espaços até os 18 anos e a gente conversava com a subsecretária de assistência social sobre o que fazer com elas após elas saírem desse abrigo que nós queremos tornar uma moradia efetiva e quando elas entram saem tem que sair por questão de idade para para a vida para o mundo como é que a gente conceberia esse espaço de morar esse novo espaço de morar então a gente já está desenvolvendo uma espécie de locação de arrendamento residencial para acolher essas meninas e meninos nos seus respectivos espaços para atender essa situação e outra também é com relação a população idosa não há solução de moradia de propriedade para o idoso Caixa me corrija se eu estiver falando errado mas a pessoa com 60 mais de 50 anos dificilmente nessa faixa de renda dificilmente consegue encontrar moradia então a gente também tem esse olhar para o idoso para encontrar a solução de moradia para ele nessa fase mais difícil da vida dele então era isso realmente eu saio daqui com mais serviço mas saio satisfeito porque entendo que a audiência atingiu o seu objetivo que é de alinhar essa energia de todos nós aqui no sentido de conseguirmos uma habitação de qualidade para a população que mais necessita dela obrigado Zé Carlos passar aqui o nosso secretário Renato Barandia agora para fazer as considerações finais agradecendo também a todos os membros da mesa também não sei se alguém quer falar alguma coisa doutora Mariana não vamos lá bom agradecer novamente ao convite deputado Vitor Júnior acho que foi uma excelente oportunidade como o secretário Zé Carlos acabou de mencionar de mostrar como essa equipe ainda que cada um ocupando as suas cadeiras trabalhe de forma integrada para mim é uma honra trabalhar ao lado desses secretários que são muito competentes extremamente competentes mas acima de tudo a gente já trabalha de uma forma muito integrada e isso ajuda muito os objetivos da prefeitura a gente teve a oportunidade de ver aqui principalmente a partir das falas da SEAB do ITERG da Caixa para fora da nossa ambiente de trabalho para fora da prefeitura de Niterói como que esse trabalho integrado tem repercutido também para a população em termos de integração social que é o que a gente está buscando no final das contas como eu falei na apresentação a gente viveu por 50 anos uma fase de segregação socioespacial que deixa agora um desafio enorme para a prefeitura de Niterói para várias outras de realizar a integração dessas pessoas e para isso a moradia digna está no centro desse debate a produção de moradia digna passa pela produção de habitação de interesse social a gente está com a discussão de novo da revisão da nossa legislação urbanística que além de permitir maior integração das pessoas maior formalização maior acesso dessas pessoas a formalização das suas residências também gera recursos a partir de instrumentos de gestão da valorização do solo como autor gonerosa de usar a produção que existe formal da cidade para gerar recursos para investir por exemplo na produção de faixa 1 na cidade passamos aí um período de 4 anos muito difíceis no que diz respeito a produção de habitação de interesse social principalmente na faixa 1 praticamente inexistente então esse tipo de mudança da lei integra as pessoas permite a formalização de muitos e permite também que a gente tenha recursos para investir em mais produção de habitação social mas a moradia digna não é só produzir uma habitação como o deputado Vitor Júnior mencionou também foi por décadas a orientação brasileira a produzir habitações distantes distantes do transporte distantes dos serviços públicos em áreas precárias e a produção dessas habitações no centro da cidade de Niterói que é um centro de referência para todo o estado é democratizar o acesso dessas pessoas à educação ao transporte ao emprego morar mais perto sem ter que gastar horas e sem ter que gastar recursos para poder satisfazer suas demandas diariamente mas também como o secretário Zé Carlos mencionou também levar esses recursos da produção da cidade para urbanização das comunidades como nosso presidente Demurza aqui mostrou não falta áreas para serem atacadas problemas para serem enfrentados espaços públicos para serem criados no coração de cada uma dessas comunidades então assim foi um prazer aqui deputado espero também assim que tenhamos conseguido passar com clareza aqui um pouco do nosso trabalho acho que falou por minha conta mas acho que eu posso falar em nome também dos meus colegas secretários a prefeitura de Niterói está à disposição de todas e todos do que tiverem de demanda o que tiverem de dúvidas as portas estão abertas para todos tá bom muito obrigado um bom dia obrigado secretário Renato só passar aqui rapidamente para o secretário Rafael que é só fazer uma saudação tá funcionando mesa vai ligar agora pode falar eu só gostaria de fazer uma saudação ao doutor Leonardo que atua na tutela de meio ambiente diretamente na minha pasta que na minha apresentação ali ele não estava presente então apenas estender meu cumprimento e agradecer a disponibilidade sempre as orientações e a parceria em busca sempre do progresso só apenas isso e parabenizá-lo pela condução agradecer a todos e vamos em frente obrigado obrigado Rafael e agradecer mais uma vez a cada um e a cada uma e encerrar aqui a nossa audiência no dia de hoje obrigado a todos aplausos aplausos e aí e aí